O que é a Vila Belmiro? 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 O Santos joga pelo primeiro lugar, mas o Santos, cada partida de 2024 é uma forma de tentar reescrever um capítulo muito triste que foi o 2023 com o rebaixamento. Aquela faixa que está aqui atrás, ela vai ficar de cabeça para baixo até o Santos voltar para a Série A, mas hoje o sentimento já não é tão revirado, né? Ele é um sentimento hoje, não de aceitação, mas vibrando um pouquinho mais com uma equipe que está dando resposta, que está respeitando o clube, os jogadores hoje entendem onde estão, a diretoria conseguiu reformular o elenco, conseguiu diminuir a folha salarial, conseguiu reorganizar o clube, o clima é outro, então cada partida vai muito além de três pontos, vai muito além de uma primeira colocação aqui, vai aos poucos construindo um caminho de recuperando a autoestima, de falando, ó, vale a pena vir, vale a pena ver e participar desse momento, porque, putz, o ano que vem vai ser mais legal, esse sorriso do torcedor no ano que vem, provavelmente na Série A, vai ser diferente, então o que a gente vai ver daqui a pouco aqui, não é só uma luta por três pontos ou por primeira colocação de Campeonato Paulista, todo o jogo do Santos em 2024 vai ser para tentar apagar 2023 e recolocar o time num lugar melhor em 2025. É, e acho que assim, uma coisa é você acabar um ano e começar o outro também ruim, agora quando você acaba um ano ruim e começa o outro de uma outra forma, você começa a criar esperança e isso para o torcedor significa demais, e acho que foi isso que o Campeonato Paulista conseguiu trazer ao torcedor do Santos até aqui, vamos ver se vai acabar tão bem com uma primeira colocação da primeira fase ou não, a galera pode participar junto com a gente, obviamente, da nossa transmissão, pelas nossas hashtags, Paulistão na TNT ou hashtag Paulistão na Max, e aí você pode dizer, você acha que o Santos realmente mudou bastante do ano passado para esse, dá mais esperança ao torcedor para essa temporada ser diferente do que foi a temporada passada? Ó, o menininho já respondeu, fez um joinha, deve achar que sim. O joinha está no meio do caminho, né? É, é, eu acho que sim, mas ainda não tenho tanta certeza. Deixa eu subir para a cabine, eu acho que está mais fresco lá na cabine do que está aqui, porque aqui no campo, rapaz, está a 30 graus, eu estou suando bigode. Tudo bem por aí, careca? Boa tarde, você estava aqui, né, aproveitando inclusive o dia, boa tarde. Boa tarde, Tainá, boa tarde. Aqui é o seguinte, a gente fica numa posição um pouquinho mais confortável que vocês aí no campo, ficamos, só que tem essa iluminação aqui, ó, que cara, esquenta, esquenta. E eu não estou aqui desde de manhã não, Tainá, eu cheguei ontem para poder aproveitar um pouquinho a Baixada Santista, Edu. E estou vendo um torcedor do Santos muito empolgado, muito animado, um torcedor que, como estava falando a Tainá, né? Como viveu esse momento de tristeza e 2024 começou de uma forma diferente, o torcedor está voltando aqui até aquele sentimento, que é o seguinte, esse é o Santos. O que aconteceu nos últimos tempos, pô, foi coisa de vários responsáveis, mas foi, vamos lá, um grande acidente de percurso. Não foi um mini acidente, foi um grande acidente, tanto que o time vai jogar Série B. Mas esse é o Santos, vencedor, lutando por títulos e agora lutando pela primeira campanha geral, né? Pela primeira colocação na campanha geral, que vale muito. Pode significar lá na frente, por exemplo, jogar uma final aqui na Vila Belmiro, jogar uma semifinal aqui na Vila Belmiro, porque a quarta de final, o Santos já tem o mando de campo contra a portuguesa. O torcedor do Santos está mais animado nesse começo de temporada, Edu Dracena. Boa tarde. Boa tarde, André. Mais uma vez, é um prazer estar com você. Boa tarde a todos. É claro que o torcedor do Santos já estava acostumado no Campeonato Paulista sempre chegar e fazer boas campanhas, André. Eu que passei aqui e joguei cinco campeonatos paulistas com a camisa do Santos, foram cinco finais, né? Então, o Santista já estava acostumado com o primeiro semestre indo bem. E esses três últimos anos não foram tão bem como o torcedor gostaria. Mas só que você vendo hoje o time do Santos, está resgatando aquela coisa de jogar aqui na Vila é difícil, jogar contra o Santos está complicado, entendeu? Está se criando já um clima e um ambiente totalmente diferente que já estava aqui. Então, isso faz com que o torcedor vá junto com o time, torce para o time e incentive o time. Coisa que a gente não estava vendo anos anteriores. Então, a gente vê que o Santos vem num momento importante, né? A gente sabe que ainda não alcançou os seus objetivos, né? Que primeiro, na minha opinião, o principal é subir. Sim. Ser campeão e subir para a Série A ano que vem. E também chegar numa final de Campeonato Paulista. Porque a gente vê um time com jogadores experientes, jogadores tão acostumados a jogar esse campeonato, né? Tão difícil como é o Campeonato Paulista. Então, a gente espera que o jogo de hoje, junto com principalmente um ingrediente desses dois times já classificados, possam jogar leve e jogar para frente. As duas equipes já estão classificadas. Você, por favor, a sua campania aqui, ela é maravilhosa. Mas, por favor, não deixe mais o Formiga lá embaixo, senão a gente é obrigado a ouvir esse tipo de barbaridade que ele falou aí. É, cada um. É, cara. Realmente não dá. E com um minuto e meio de transmissão, ele já lançou a primeira barbaridade. É um negócio de maluco. Bibi Molina, acompanhando tudo do Santos, tudo da Inter de Limeira. Temos detalhes interessantes nas escalações das duas equipes, Bibi. Porque a gente tem o tal do terceiro cartão amarelo. Os cartões serão zerados para a próxima fase, para a fase decisiva do campeonato. Só que quem tomar o terceiro amarelo hoje tem que cumprir suspensão. Então, acho que esses jogadores vão ficar de fora, né? Os que estão pendurados. Boa tarde para você, Bibi. Oi, André. Tudo bem? Boa tarde para ti e para todo mundo que está acompanhando conosco mais essa transmissão. Exatamente, na mosca, viu? Dois pendurados de cada lado. Os dois do Santos e os dois da Inter de Limeira não aparecem hoje para a partida. Pelo lado da equipe da casa, o técnico Fábio Carilli, temendo aí acabar ficando desfalcado de dois importantes jogadores nas quartas de final diante da portuguesa, poupa esses atletas. Então, eles não aparecem nem mesmo na lista de relacionados. Aderlan e também Pituca fora da partida por conta dos dois cartões amarelos que eles já têm. Além disso, novidade, o Juliano apareceu como opção no banco de reservas. Banco de reservas esse que também vai ter Morelos. Afinal de contas, foi escolhido para ser titular na partida de hoje o Furque. Lembrando que o Ricardinho, ao longo da nossa transmissão, vai trazer os detalhes das opções do técnico Fábio Carilli para a partida de hoje. Lembrando também que o William Bigode, por conta de uma lesão, está fora do Campeonato Paulista. Pelo lado da Inter de Limeira, o técnico Júnior Rocha também faz a mesma opção de poupar os jogadores pendurados. Com isso, o Maurício sai, entra o Mancini e também sai o Lucas Buchecha e é substituído pelo Lima no meio de campo. Algumas alterações, então, das duas equipes, pensando já nas quartas de final, Tainá. Valeu, obrigada, viu, Bianca, pelas informações, já trazendo para a gente alguns destaques. Olha quem está aqui. Cara, eu amo baleinha e baleião. Juro, assim, eu amo muito mascotes, mas é que vocês são um carisma puro, assim. Olha, olha, dançando assim. Eu amo, vai, formiga. Eu amo. Não, e é uma habilidade, assim, na dança, né? Vai baleinha, vai baleinha. É, eles são melhores que você, né? A técnica disso aqui é impressionante, o centro de gravidade muda toda lá. Eles andam com uma malemolência, que é fantástica lá. Eu sou, cuidado, absolutamente apaixonada por baleinha e baleião. Vocês vão dar show hoje, hein? Eu amei o dia que o Ney estava aqui, que era eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Perfeito, obrigada, viu? Vocês são maravilhosos. Isso aqui é inacreditável. Eu amo baleinha e baleião. Perfeito, agora sim, deixa eu fazer aqui um negócio aqui, né? Deve ser um trabalho bem tranquilo, com 80 graus do lado de fora e 150 dentro. Eu, inclusive, já vou avisar a produção aqui, ó, viu? Produção, um dia eu quero ser baleinha e baleião. Você me ajuda, produção? Meu sonho é um dia ser baleinha e baleião. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Ó, deixa eu trazer números do jogo pra você lá na Bete Nacional, porque pegando todos os jogos que os dois times fizeram até aqui, no Campeonato Paulista, que são 15, né? A gente vai hoje pra última rodada dessa primeira fase. O Santos marcou dois pontos, ambos marcam, aliás, a odd é de 2.22, tá? E aí o Santos, em todos os jogos que tem na competição, fez 15 gols. A Inter de Limeira, exatamente o mesmo número de gols. Então, tudo certo nos 11 jogos que fizeram até aqui, 15 gols pra cada um, 2.22 a odd para ambos marcam. E pra gols sofridos das duas equipes, o Santos sofreu um pouquinho menos de gols, né? 8 e a Inter de Limeira, nos 11 jogos, 12 gols sofridos. Então, pro Santos vencer sem sofrer gol, odd de 2.15. Pra Inter de Limeira, vencer sem sofrer gol, aí a odd é bem mais alta, 8.60. Lembrando que lá na Beto Nacional, você pode fazer o seu depósito a partir de um real, seu saque via Pix, a partir de 20 reais. Tem um time de suporte 24 horas por dia o tempo inteiro lá, à sua disposição pra te ajudar. E tem que jogar com responsabilidade, ok? Só a galera acima de 18 anos pode jogar. Agora sim, times já no aquecimento. A Inter de Limeira já tá aqui fazendo a sua movimentação no gramado. Os jogadores do Santos também vão fazer uma paradinha. E a única parada que a gente tem depois é decisão na última rodada, primeira fase do Paulistão. Segura aí que a gente já volta. E aí Obrigado. 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 Voltamos. Direto da Vila Belmiro. Daqui a pouco tem bola rolando aqui para a última rodada da primeira fase do Paulistão. E é jogo que vale a liderança geral da competição. O jogo entre Santos e Inter de Limeira. As duas equipes já estão aqui fazendo o seu aquecimento. Vamos achar Ricardinho Martins? Bora. Porque o Formiga, pra quem não sabe, está morando aqui também em Santos. E o Ricardinho mora aqui. Mas mais do que em Santos, o Ricardinho às vezes mora dentro da Vila Belmiro. Porque ele veio cedo pra caramba. E aí já deu uma passeada aqui e parece que foi no museu. Uma galera importante, sabe? Fala, Ricardinho. Opa, legal. Aí sim, hein? Help me, I help you. A gente já visitou um monte de lugares. Hoje a visita é pra lá de especial. E com ele, com o Edu aqui comigo, Memorial das Conquistas. O senhor ganhou alguma coisa com esse time aqui, não? Alguns títulos eu consegui. Paulistas quantos foram, Edu? Foram quatro paulistas, sendo que três seguidos. Então, eu vou fazer o seguinte. O memorial fica aqui na Vila Belmiro. Caio tá até mostrando, né? Tem até uma homenagem ali ao Neymar, as principais conquistas do Santos. Todas elas estão aqui. Tem o painel de fundo ali, ó, com várias flâmulas que o Santos trocou. E aqui, quando você vem, a visita, como é que ela é? A visita, ela acontece de terça a domingo, de sempre de hora em hora. A primeira visitação sai às dez horas da manhã. Vai indo de horário em horário até às cinco horas da tarde. Vamos fazer um... Vamos lá para o paulista? Edu, vamos lá mostrar. Tem pouco paulista, né, Edu? Pô, pouco. Eu tava brincando aqui em off, né? Que o último paulista, meu, infelizmente, foi contra o Corinthians, né? Edu, isso aí a gente não fala nem contar, Edu. Isso aí é coisa que a gente vai guardar. Ó, a galerinha tá aí. Cuidado, Caio. Vai derrubar a molecadinha aí, ó. Ó, a molecadinha aí, se preparando. Pode vir! Pode vir! Aqui, ó, que o Caio vai mostrar, aqui é um lugar reservado para as conquistas do Campeonato Paulista. É isso, né? Exatamente. Aqui ficam todos os troféus que o Santos já ganhou do Campeonato Paulista. O Santos tem 22 desde que conquistou seu primeiro lá em 1935. Sabe pouco da história do Santos, ou não? Ô, Edu, queria que você contasse um pouquinho como foi viver e jogar no Santos Futebol Clube. Ó, isso aqui pra mim foi um sonho, né? Realizado. Imagine você, em Jaú, vendo o pessoal jogando Copa do Mundo, né? 62, a maioria eram jogadores do Santos. E depois você chega aqui e está ao lado deles. E a convite do maior de todos, né? Foi o rei. Então, pô, foi um sonho realizado, né? Obrigado, Edu. Obrigado você, cara. Que isso. Vem aqui só pra encerrar. A Célia Santos. Rodolfo Rodrigues. Carlos Alberto Torres. Olha o Edu Dracena aí. Alex, se eu não estiver equivocado. Giovanni. Aí, Zito. Professor Lula. Aí, agachados. Vamos na ordem aqui, ó. Agachados. Léo, o Zangado, Elano. Aí, Neymar, Pelé e Pepe. Acho que tá bom, né? Help me, help you. Memorial das conquistas. Mostrei um pouquinho pra você dos bastidores da Vila Belmi. Boa, Ricardinho. Sempre bom a gente passear e lembrar um pouquinho dessa história gigantesca do Santos. Aí, você adivinha, galera? Campeonato Paulista. Eu tô aqui no campo. Você não falha, Tainá. Vocês poderiam imaginar que isso aconteceria, não é mesmo? Você não falha. Mas eu vou dizer que dessa vez eu estou agradecida, São Pedro, porque tava um calor e eu tô achando gostosíssimo. O morador ali avisou. É, é verdade. Não avisou? Você avisou. Disseram aqui que era às sete da noite que ia chover. Aí, você falou que não. Eu tô pensando se eu vou colocar a capa, porque eu tô achando delícia tomar esse banho de chuva aqui. Vamos ouvir o Fabio Carilli, técnico do Santos, falando um pouquinho sobre esse jogo, a importância, mas também, obviamente, as mudanças que ele fez no time, que a Bianca já trouxe um pouquinho pra gente aqui no nosso pré-jogo. Você não tá satisfeito com o desempenho do Santos nos últimos três jogos, né? O time caiu um pouquinho. Você até falou lá contra o Red Bull que não foi legal. Última rodada, ainda sonhando em ser o primeiro no geral. O que a gente pode esperar desse seu Santos pro jogo de hoje? É, boa tarde, Ricardo. Sim, os últimos três jogos não foram legais, mas no Horizontino veio daquela sequência, a gente sentiu o time muito cansado. Jogar 11 horas no Morumbi não foi fácil pra nenhuma das duas equipes, mas contra o Bragantino a gente poderia ter sido melhor. O que me deixa mais tranquilo é que na hora que precisou o grupo deu uma resposta muito boa, né? Talvez o classificado relaxou um pouco, mas é hora de retomar. Tenho passado pra eles que vestir essa camisa, independente de qualquer situação, é responsabilidade. A gente tem que procurar sempre ir bem. Eu espero hoje fazer um grande jogo, apesar das mudanças. Vai faltar um pouquinho de conjunto, é normal, mas a nossa vontade, a nossa determinação não dá pra discutir. Você tá perdendo alguns jogadores importantes hoje, mas em compensação você vai colocar alguns jogadores até pra dar rodagem, se precisar, nas quartas, né? Você não tem o Adelan e o Pituca, os dois no segundo cartão amarelo, normal. Você perdeu o João Schmidt, que não teve uma noite muito legal. Você não tem o Juliano, também já há um bom tempo, reservado pra decisão. E você perdeu também o Guilherme. Isso vai mudar muito a maneira do time jogar? Acho que é mais a questão do ritmo de jogo, do conjunto, os que estão entrando, os que vão entrar, estão treinando muito bem e a gente dá todo o respaldo pra que eles façam um bom jogo. O Guilherme mostrou um pequeno edema, nada de lesão, isso é muito importante. Talvez se o jogo fosse amanhã ele teria condições. A gente não tá num momento de correr riscos, né? O João Schmidt não passou bem a noite, não sabemos se é algo que comeu ou se é alguma virose, mas enfim, também tá debilitado, desidrata e aí te traz mais preocupações em relação à lesão. Não precisamos correr esse risco nesse momento. Tori tá indo pro banco comigo e, por outro lado, acaba dando rodagem aí pro momento decisivo do clube. E a última, a troca do centroavante, a saída do Morelos. Você perdeu o bigode pro campeonato onde está todo, ele não volta mais. A entrada do FURT, é uma mudança tática ou é realmente pra dar ao FURT uma chance de brigar por essa titularidade? O FURT começa o ano como titular, dois jogos, depois contra o Palmeiras, eu lembro que eu segurei até pela questão da sequência pré-temporada ser curta. Ele faz o quarto jogo e se incomoda com uma inflamação no adutor. Então, ele começou como titular, estava gostando, acho que o time vinha crescendo com ele ali, né? Então, é meio que natural ele agora, estando numa condição melhor, ele voltar pra equipe. É, tem um ponto importante, André, dessas mudanças que faz o Carilli pra hoje, que eu acho que é dar rodagem pra esses caras pra fase final mesmo, né? Eu acho que sim, Tainá. E aí, cara, é importante também, Edu, você ter todo mundo, se não dá pra jogar, mas ter todo mundo ali com o mesmo espírito, né? É muito difícil pro jogo de futebol. Esses dias o Ancelotti respondia uma pergunta e falava sobre isso. Olha, na hora da tristeza, é complicado você dividir, né? Felicidade eu consigo dividir. Tristeza é complicado e eu fico triste, porque às vezes, mesmo ganhando, tem jogador que tá insatisfeito, tem jogador que tá... Então, assim, quando você consegue colocar jogadores pra atuar, isso também faz com que o cara se sinta importante, né, Edu? Não tem a dúvida, André. Até porque a gente sabe que a foto do time do primeiro jogo vai ser totalmente diferente do último jogo. Então, por isso que eu acho que todo jogador tem que estar sempre preparado e pronto pra que, quando o treinador precisar, mostrar o seu potencial. Porque eu falo sempre assim, André, o ambiente de trabalho é fundamental. Você tendo um ambiente saudável, onde um torce pro outro, sabe? Um vê o sucesso do outro. Isso faz uma diferença muito grande pra diferenciar de um time ganhador pra um time perdedor. Porque aí você já acaba perdendo pro seu elenco mesmo, quando o cara começa a torcer contra. Então, acho que um jogo como esse, dando oportunidade pra alguns garotos, né, e alguns jogadores que não estão sendo bem aproveitados, acho que um jogo hoje, de repente, pode colocar uma pulga atrás da orelha do treinador. Opa, tô aqui. Na hora que você precisar, pode contar comigo. Principalmente numa fase final como essa, que hoje qualquer coisinha que você tenha a mais te dá uma diferença muito grande pro seu adversário. Então, eu vejo que não é só 11 e 2 jogadores, e sim 20, 24 jogadores que você pode estar contando dentro do elenco. E você também entre os 11 lá no museu, hein? Que moral. Cara, isso aí eu falo com você. Muito, muito contente mesmo. Nunca imaginei chegar numa seleção do Santos de todos os tempos. Tá louco. E eu tô aí, obrigado. Parabéns. Ô, Tainá. Eu. Seleção de todos os tempos do Santos, velho. Não é pra qualquer um, né? Cê é louco. Nossa, mãe do céu. É um dos... E cê imagina o formiga? Ah. É? O formiga nessa lista? Não. Eu não consigo nem imaginar, porque é uma coisa mais aleatória que poderia acontecer. Se fosse a seleção do Santos de beach tennis, eu vou pegar. Ah, pronto. Acho que aí você também tem concorrência com o Edu Dracena. Só queria te informar. Perfeito. É, vamos trazer o Junior Rocha agora, o técnico da Inter de Limeira, porque o que que vale pra Inter, né, nesse jogo, se ela já tá classificada? Vale. E ele vai explicar. Boa tarde a todos. Na verdade, a classificação geral conta também, né, pra essa fase final. Um dos objetivos do clube, né, depois de livrar da zona, classificar, é também essa questão da classificação pra Copa do Brasil, né, tão almejada pra nós aí. Então, é um jogo grande, um jogo em que todos estão atentos, né, nós todos estamos atentos a essa classificação geral e não tem por que vir aqui e tentar fazer o melhor jogo do campeonato. É um adversário grande, um adversário bom, né, nível de quartas e finais, assim como nós vamos enfrentar o Red Bull Santos também, uma equipe muito forte. Então, a gente tá bem focado pra esse jogo aí. E a questão dos desfalques, normal, né, não dá pra arriscar aqui e perder jogadores importantes. São dois, são duas peças. O Everton também não veio, o Everton Brito também não veio, sentiu dores essa semana, então a gente resolveu dar uma segurada, fazer com que ele treine semana que vem e se prepare pro jogo do Red Bull. O restante são todos jogadores que estavam, alguns esperando a sua oportunidade e outros estavam jogando o campeonato todo. Então, a gente vem com força máxima, que entende melhor. Tá explicado e vale bastante pra Inter de Limeira. Deixa eu trazer mais números pra vocês desse confronto aqui entre Santos e Inter de Limeira, porque a odd pro Santos vencer hoje aqui 1.44. Mais de 2.5 gols no jogo, a odd é de 1.95. E pro Santos vencer os dois tempos, então tem que vencer o primeiro tempo e depois tem que vencer o segundo tempo, tem que vencer as duas, os dois tempos, né, não conta o resultado inteiro do jogo. 3.53 é a odd, alguns números você pode fazer a sua casadinha. Vamos dar aquela stalkeada na Inter de Limeira, porque é uma bela campanha que tem essa Inter que já chega na última rodada classificada e inclusive deu uma atrapalhada boa na vida do Corinthians, né. Depois de três anos, a Inter de Limeira vai voltar a jogar as quartas de final do Paulistão. Mas antes, encara um desafio gigantesco na Vila Belmiro, contra o Santos, que tem a segunda melhor campanha geral até aqui. Comandado pelo técnico Júnior Rocha, o gigante de Limeira quer os três pontos pra confirmar a boa fase nesse início de temporada. E atleta gosta de jogar. Fila Belmiro, todo mundo tem o desejo, até mesmo o sonho. Eu não fui ainda nesse estádio, então a ideia é força máxima com quem tiver inteiro. Em 2024, a Inter de Limeira vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas no estadual, não se intimidou com equipes de divisões acima. O Leão da Paulista venceu quatro clubes da Série B, Guarani, Novo Horizontino, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. Garantido em segundo no Grupo C, o time deixou pra trás o Mirassol e foi um dos responsáveis pela eliminação do Corinthians. E a gente não começou a conquistar essa classificação nesse ano, né. A gente planejou desde o ano passado e eu fui em alguns programas de TV e sempre falei que eu gostaria de ficar aqui cinco anos, porque, cara, é o que a gente vê dar certo, né. O campeão paulista de 86, a Inter de Limeira, sabe muito bem das dificuldades que ainda vai enfrentar. Mas a torcida sonha alto e tem uma pontinha de esperança no bicampeonato. Enquanto o mata-mata do Paulistão não começa, é bom o peixe abrir bem o olho com o Leão na Vila. Muito bem! Inter de Limeira chega pra esse jogo importante contra o Santos aqui na Vila Belmiro. Aliás, o Ricardinho, ele tá aqui... Vocês não estão vendo na imagem, tá? Mas ele tá aqui na reta do Formiga, pra trás. E eu vejo que ele está com uma bola. O Ricardinho, você vai dar uma de Bruno Formiga também? Dizer que tem habilidades e tudo mais? Help me, I help you. Não! Não vou chegar tanto. Tá aí a principal estrela do jogo, que é a bola. Falando em estrela, Thay, quem está de volta hoje como opção no banco, como disse a Bibi, é Juliano. Jogador importante pra esse Santos. Jogou apenas duas partidas e alguns minutos no campeonato. Estreou bem contra o Botafogo. Foi a estrela do Santos na vitória contra a Ponte Preta aqui na Vila. Na terceira rodada se machuca contra o Palmeiras no Allianz Parque. Só está voltando hoje como opção no banco de reservas. Sendo preparado pro jogo das quartas de final contra a portuguesa, o Santos como mandante. Neste momento, uma ótima chuva cai na Vila Belmiro. Meu câmera, volta aqui, ó. Volta aqui, ó. Sabe por quê? O Thay, aqui pode chover. Aqui pode fazer sol. Pode estar mormaço. Uma coisa eu garanto pra você. Ó como ela rola bonito aqui, ó. Muito bem, Ricardo Martins. E a bola rolou bonitinha mesmo. Aliás, o gramado do Santos precisa muito, né, ser elogiado. Ó, você está acompanhando junto com a gente aqui com exclusividade esse jogo do Santos contra a Inter de Limeira na TNT e na Max. Você sabe que HBO Max virou Max. Nosso streaming que tem ainda mais conteúdo. Um dia a gente decidiu juntar no mesmo lugar todo mundo que ama Harry Potter. E também quem curte The Last of Us. Quem faz questão de um lanchinho na hora do filme. Não importa qual. Chamamos quem gosta de Barbie. Ou da Peppa Pig. Ou de tudo que for rosa. Um lugar pra quem é fã do melhor futebol do mundo. Todo mundo que faz cosplay. E todo mundo que faz o que pode. Quem é fã de largados e pelados. De carros tunados. Ou de todos os realities. Todo mundo que vê a casa do dragão. E conta os dias pro domingo. Esse lugar se chama Max. Bom, lugar é maneira de dizer. Tô falando da sua tela. Chegou o Max. E tem muito mais pra você. Max, muito mais a ver. Muito mais a ver, Max. Pra quem ainda não é assinante. Assine pra acompanhar todos os jogos da Liga dos Campeões. Acompanhar a Paulistão junto com a gente. Obviamente além de documentários, filmes, séries, enfim. Ó, vamos falar mais desse Santos. Porque a gente comentou sobre isso no início do nosso pré-jogo aqui, né? É um time que devolveu a esperança ao torcedor. Quando começou 2024, o torcedor tava meio desconfiado desse Santos. Agora ele pensou. Acho que eu posso confiar nesse time pra essa temporada. Orgulho. Esse é o sentimento do torcedor Santista com a campanha da equipe até aqui no Paulistão. Após um 2023 difícil, o Santos deu uma demonstração de força. E o Peixe, líder do Grupo A com 22 pontos, tem a chance de fechar a primeira fase com a melhor campanha. Estar no mata-mata do Campeonato Paulista é algo que o Santos não conseguia desde 2020. E analisando a tabela, chama atenção o fato de que na caminhada atual, o Alvinegro não enfrentou três das quatro piores equipes da primeira fase. Fora o fato de ter vencido os clássicos contra São Paulo e Corinthians. É um momento de sabedoria, de entender, de analisar bastante. Que bom o que tá acontecendo no momento. Eu sei que é um grupo novo e daqui um pouquinho oscila. Não tem dois meses de trabalho, tá fazendo dois meses agora dia 6. É normal, eu sei que oscila. Então é momento de ter sabedoria, planejar bem a semana pra gente terminar bem essa primeira fase do Campeonato Paulista. Para terminar em primeiro no geral e ter a vantagem do mando de campo até a decisão, o Santos precisa vencer a Inter de Limeira e torcer para uma derrota do Palmeiras para o Botafogo. Fator que motiva o elenco santista. O torcedor pode esperar que no sábado é um time que vai entrar pra vencer. Porque, igual você falou, continua somando e a gente tem ainda um objetivo que é a classificação em geral, né? Ser primeiro. Então a gente vai entrar com sangue no olho pra que a gente consiga vencer e consiga classificar em primeiro. Seja como for, a primeira fase do Paulistão coroa o bom trabalho de Fábio Carilli. O treinador conseguiu montar um time equilibrado entre defesa e ataque. Sendo um dos mais efetivos com 15 gols marcados. E tendo sofrido 9 gols em 11 rodadas. Só atrás da defesa do Red Bull Bragantino, que foi vazada 8 vezes. Os números impressionam e o torcedor pode ficar otimista. O Santos voltou com tudo. E pronto pra recuperar o seu lugar de direito como gigante do futebol paulista. É, o torcedor do Santos tem esperança muito pelo que viu nesse campeonato paulista. É um paulistão realmente muito legal que o Santos fez, mas hoje vai ter que encarar uma chuva que cai aqui na Vila Belmiro. Aliás, mostra aqui o estado que está o meu roteiro. O meu roteiro foi com Deus. Olha o roteiro da cidadã. Foi de arrasta. O que que aconteceu. Mas assim, isso aqui é só o meu roteiro mesmo, tá? O gramado, o Ricardinho já mostrou que tá belíssimo. Os caras já entraram pro vestiário. Então é hora de começar a partida e você vai acompanhar junto com a gente. Valendo e valendo demais pra Santos e pra Inter de Limeira. A última rodada da primeira fase do Paulistão. Bom jogo pra todo mundo. Boa transmissão, careca. Obrigado, Tainá. Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT. Pra você ligado na Max. Seja bem-vindo. A última rodada da fase de grupos. Da edição número 123. Do maior estadual do país. Este que é disputado desde 1902. Sem interrupções. É o campeonato paulista de futebol. O paulistão que tem hoje dois classificados se enfrentando aqui na Vila Belmiro. O Santos que já é o campeão do grupo A. Já sabe o seu adversário de quarta de final. Vai ser a equipe da portuguesa. O Santos que voltou a se classificar pro momento decisivo do campeonato paulista de futebol. Isso não acontecia há algumas temporadas. E do outro lado uma Inter Nacional de Limeira. Que tirou o Corinthians pelo caminho. E junto com o Red Bull Bragantino se classificou no grupo C. A Inter já sabe que o Red Bull Bragantino será o seu adversário na quarta de final. E vai ter que jogar fora de casa. Então é um ótimo teste pra Inter de Limeira. A partida contra o Santos aqui na Vila. E pro Peixe vale mais do que comemorar o bom momento com o seu torcedor aqui na baixada. É também momento de olhar pra cima. De olhar pra melhor campanha na classificação geral do campeonato. Hoje o Santos precisa ganhar o jogo dele. E o Palmeiras perder. O Palmeiras vai jogar contra o Botafogo. Lá na Arena Barueri. Teria que perder pro Santos fazer a melhor campanha agora. Mas não é agora que interessa ter a melhor campanha. É numa eventual semi e numa eventual final. E os pontos eles vão sendo acumulados. Então o Santos fazendo três pontos aqui. Mesmo que o Palmeiras faça a parte dele. Pode ser que a final não seja com o Palmeiras. Seja com outro time. Pode ser que o Palmeiras se classifique nos pênaltis. Empatando no tempo normal. E o Santos passe com vitórias. E aí ultrapasse na campanha geral. Então são três pontos que valem demais pro Santos. Que valem pra Inter de Limeira. E que valem muito nessa reta final do Campeonato Paulista de Futebol. Tô aqui ao lado do Edu Dracena. Na nossa cabine de transmissão. No estádio Urbano Caldeira. Onde tantas vezes o Edu já jogou. Essa reta final do Campeonato Paulista de Futebol. Tô aqui ao lado do Edu Dracena. Na nossa cabine de transmissão. No estádio Urbano Caldeira. Onde tantas vezes o Edu já jogou. Já levantou taça. Já levantou caneco. E é o momento que sim. O torcedor da Inter de Limeira tá feliz da vida. Porque a Inter volta a fazer parte do mata-mata aí do Paulistão. E é o seguinte né o Edu. O Santos a gente sabe que tem uma temporada muito especial. Porque a prioridade é realmente voltar pra Série A. Só que é o seguinte. O Santos está. E eu vou até tirar o jogo de hoje tá. Porque hoje ganhando ou perdendo o Santos vai seguir. O Santos está a quatro jogos de ser campeão. A Inter de Limeira está a quatro jogos de ser campeã. Ou seja é um momento muito bacana. Tá chegando a reta decisiva do Paulistão. Boa tarde mais uma vez Edu Dracena. Boa tarde André. Boa tarde a todos. E tá tão perto né. Que você pode fazer assim né André. Colocar o seu máximo nos jogos. Pra que você consiga as vitórias. Consiga os seus objetivos. E ainda mais aproveitar o momento. Que o time do Santos né. Há três anos não tinha né. Desfrutar desse momento né. Chegar numa próxima fase. Isso faz com que os jogadores que chegaram. Com a sua experiência. Com a sua maturidade dentro do futebol. Passasse para aqueles jogadores que já estavam aqui dentro do clube. Então eu vejo que. Por mais que o time não. Nesses três últimos jogos. Não jogou bem. A gente sabe disso. Mas a gente sabe que já pode ser feito. Então a gente espera um grande jogo aqui hoje. E o Santos possa fazer os pontos necessários. Para seguir na competição. Foi um sábado de muito sol. De muito calor. Aqui na Baixada Santista. O calor ele persiste. Mas o tempo deu uma viradinha. Você vê que. Tá garoando nesse momento aqui em Santos. Mas o calor intenso. E um sol forte durante todo esse sábado. Fazendo inclusive Ricardinho. Com que o torcedor do Santos. Pudesse pegar uma praia antes de vir a vila. E esse peixe. Como é que chega hein Ricardo Martins. Boa tarde. Opa legal. Boa tarde André. Help me. I help you. Chega sim com a esperança. De terminar na primeira colocação no geral. Como disse a Bibi. Precisa vencer o jogo hoje aqui. Diante da Inter de Limeira. E torcer para uma derrota do Palmeiras. Que joga no mesmo horário contra o Botafogo. É um Santos que tem alguns desfalques importantes hoje. É um Santos que tem a volta do Juliano. Como a gente disse ao banco de reservas. É um Santos que tem Julian Furck de volta. O Carilli disse. Ele é o titular. Saiu por contusão. É um Santos que chega leve para esse jogo. É verdade. Sabe que precisa vencer. Pelo menos para manter a segunda colocação no geral. Para quem sabe na semifinal decidir na vila. É um Santos que não vem jogando bem. Nos últimos três jogos. Duas derrotas. E apenas uma vitória. Isso deixou o Fábio Carilli bastante agastado. Viu André? Ricardo Martins está com a gente trazendo todos os detalhes do Santos. A Bibi Molina vai trazer todos os detalhes da Inter de Limeira. O Bruno Formiga vai comentar o jogo lá do campo. Lá de trás de um dos gols. E vai trazer para a gente detalhes importantes. Nessa transmissão exclusiva da TNT. E também da Max. Na última rodada da fase de grupos desse Paulistão. Hoje nós temos além de Santos e Inter, Palmeiras e Botafogo. E vamos ao hino mais bonito do planeta. E vamos ao hino mais bonito do planeta. E vamos ao hino mais bonito do planeta. Amém. 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 Serolina. Amém. 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 Asourada do Flamengo, André Sica, de idade, o Matheus Candanção segura só um pouquinho, Ricardinho, que eu vou escalar o time tá aí a Inter de Limeira do goleiro Max, hoje promete, hein JP Galvão, Jussane Mancini e César no meio campo com o Lima, Emerson Santos e o Gustavo Bochecha João Felipe, Quirino e Albano aí o time dirigido pelo Júnior Rocha diga, Ricardo Martins Canciã veio até aqui o banco e conversou com o Fábio Carilli faz a mesma coisa agora com o técnico da Inter o técnico da Inter não levantou pra falar com o Árbitro o Carilli levantou disse a ele, boa sorte, faça o seu trabalho e deixa o meu time comigo Árbitro também precisa de confiança né, o Edu o Árbitro, se ele ele vem de um jogo ruim, se ele começa o jogo hoje titubeante, pode descambar né? Não, e ainda, André eu acho que o futebol é tão bonito que você já num final de semana você falhou, no meio de semana já tem outra oportunidade cabe a ele agora ter tranquilidade nesse momento né, fazer o que trouxe ele até esse até esse jogo, né claro que errar faz parte né, e acaba ele aprender com esses erros então eu vejo antes daquele jogo diante do Palmeiras e tudo aquilo que aconteceu ele tava fazendo um bom campeonato por isso que ele foi escalado pro clássico e nada melhor do que um jogo como esse pra levantar a moral um jogo de repente não tão importante, entre aspas né, claro que o Santos tá brigando pela primeira colocação mas é um jogo mais tranquilo pra se apitar é, lembrando que lá ele pode dividir também a responsabilidade não vamos voltar nas polêmicas do clássico, né mas ele pode dividir também a responsabilidade com a arbitragem de vídeo, né claro, claro pelo que aconteceu lá no Morumbi boa sorte pra ele boa sorte pro Matheus Candançã boa sorte pro Santos boa sorte pra Inter é o último jogo dessa fase de grupos Santos já classificado Inter já classificada apito o árbitro, bola a bola vamos pros primeiros 45 minutos de jogo são as emoções do Paulistão 2024 edição número 123 do maior estadual do país tem muita coisa em jogo ainda nessa última rodada tem a liderança geral que tá sendo disputada por Santos e Palmeiras ou seja, o Santos aqui tem que fazer a parte dele tem que ganhar aí o Palmeiras perder do Botafogo pro Santos ser o primeiro colocado tem ainda a definição de quem vai enfrentar o Palmeiras na quarta de final se é a Ponte Preta ou Água Santa tem a definição dos três times classificados lá no Grupo D são duas vagas pra São Paulo Novo Horizontino e São Bernardo tem definição de rebaixamento Santo André, Ituano e Guarani estão tentando sair aí dois vão cair tem muita coisa ainda pra ser definida nessa última rodada da fase de grupos e tem o João Paulo saindo do sufoco tentando jogar essa bola pra frente Felipe Jonathan chega por ali o time do Santos se organizando com o Cazares trabalha a bola com o Gil se organiza o Peixe no campo defensivo o Santos inteirinho de branco está de volta quem? o sol a Vila Belmiro mais ou menos né Ricardinho dá uma olhadinha pro céu aí é de uma forma meio tímida mas tudo bem tudo bem tudo bem Felipe Jonathan trabalha a bola aqui do lado esquerdo organiza ali por dentro com Rincón Rincón se apresenta de novo com Gil aí o time do Santos procurando espaço trabalhando a bola nesse comecinho de primeiro tempo deixa eu ver onde está o nosso Bruno Formiga nosso grande comentarista bola longa condição é boa condição é boa bem na recuperação ali o Mancini zagueiro Mancini foi buscar essa bola que era na velocidade no ataque do Santos que já recuperou gira de um lado do outro Otero foi pro chão saiu com bola e tudo ficou sentindo ali o Otero onde é que você está primeiro Bibi Molina boa noite pra você quase boa noite né boa noite Bibi não o Mauro Betting já ensinou enquanto estiver claro boa tarde André Henning estou nesse momento posicionada atrás do gol defendido pelo goleiro João Paulo onde vai atacar a Inter de Limeira a Inter que tem nessa primeira fase de campeonato paulista o quarto melhor ataque até aqui com 15 bolas na rede boa obrigado Bibi Molina então tá bom boa tarde boa tarde seu Bruno Formiga onde é que você tá boa tarde André sempre uma honra sentindo o cheiro da história aqui no gramado do Santos da Vila Belmiro eu tô atrás do gol defendido pela Inter de Limeira ou seja pra onde o Santos está atacando observando a movimentação aqui do hoje camisa 9 furte voltando ao time titular boa nosso Bruno Formiga atrás de um dos gols a Bibi atrás do outro Ricardinho marcando os treinadores aqui pertinho dos bancos de reservas tô aqui com Edu Dracena na nossa cabine de transmissão observando o Joaquim sair jogando errado a Inter de Limeira recuperando vem pancada a tentativa era do Lima agora explodiu no jogador do Santos saída de bola equivocada ali do Joaquim e vem o Peixe trabalho de bola de Reiner lá pelo lado direito afunilou e foi atropelado o Reiner falta marcada do Lima em cima do Reiner veja aí na repetição o Reiner passando com muita velocidade e sendo atropelado pelo Camisa 29 e pelo Lima faz um calor daqueles aqui nesse momento na Baixada Santista pra quem desceu a serra na expectativa de curtir um sabadão de praia deu praia sim deu praia o senhor foi visto por lá tá só caminhada só dando uma caminhadinha tá lá o Cazares Cazares levantou toque de cabeça pra linha de fundo na tentativa do Gil subiu bem o zagueirão do Santos aí na sua frente Formiga e subiu limpo subiu olhando pra bola o movimento certinho tanto que ele saiu lamentando muito porque ele sabe que o cruzamento veio na força certa na altura certa e ele conseguiu uma brechinha pra cabecear muito limpo no lance o Santos é muito forte na bola pelo alto e com o furte hoje de camisa 9 o jogo aéreo fica ainda mais poderoso ó o Pedrinho tentava jogar daqui pela esquerda o corte do JP Galvão arremesso pro Santos tá ali o Felipe Jonathan Pedrinho de novo domina a bola Pedrinho último toque do marcador JP mandando de novo pra linha de lado vamos chegando a quase 5 minutos nesse primeiro tempo de jogo tá aí o Felipe Jonathan fica procurando um companheiro que esteja desmarcado finalmente encontrou Felipe Jonathan de novo vai voltar vai recomeçar Joaquim em cima dele por ali o Quirino por isso o reculgue bola pro João Paulo despacha João Paulo bola pra frente pro furte de cabeça ele tentou Mancini não conseguiu dominar caiu na direita com o Otero vem o Santos Otero ameaçou prendeu esperou a chegada do Reiner domina a bola Reiner vence embora na perna esquerda pegou fraquinho hoje vai ser uma beleza Edu quer ver? presta atenção bateu o jogador do Santos Max fenômeno fenômeno você o nome do goleiro é Max aí facilitou muito a minha vida hein Ricardinho ficou coisa linda né André aí você toda hora vai poder lembrar da nossa Max amanhã tem Oscar amanhã o evento mais importante do cinema a partir de sete da noite e claro sabe onde você vai acompanhar? na TNT e na Max amanhã ao vivo a partir de sete da noite quem é que será que vai levar o Oscar pra casa? 30 o que? graus neste momento em Santos rapaz se for aí onde você tá eu acredito porque aqui tá uns 38 aqui né cabine de transmissão e ali a gente vê o Fábio Carilli tricampeão paulista 17, 18 e 19 dirigindo o Corinthians a segunda passagem dele aqui pelo Santos foi anunciado ainda no ano passado no finalzinho do ano e tem né Edu como objetivo principal nessa temporada trazer o Santos de volta pra Série A né? é o principal objetivo do clube né ser campeão da Série B e subir pra Série A agora falando do jogo André vamos ver como que o Rincón e o Nonato vai se comportar ali no meio de campo né porque o que tava fazendo a diferença no time do Santos era o Diego Pituca junto com o João Schmidt né os dois estavam jogando muito e bem entrosado né tanto é que ele tá tendo dificuldade de saída de jogo aí ó então os dois faziam esse tipo de jogada agora tem que ver que o Rincón juntamente com o Nonato vai fazer vai lá deixa eu ver essa bola alçada tentativa do Santos Pedrinho por baixo JP Galvão tira afasta lá de trás Jussani tenta dominar o Bano escapuliu o domínio Rincón tomou a bola pro time do Santos Cazares Cazares esse aí é o Pedrinho vem simbora Santos JP Galvão você falava de João Schmidt uma grande atuação aí nesse campeonato paulista grandes atuações do João Schmidt e do Pituca cara o Pituca deu entrevistas aí durante a semana né Ricardinho inclusive enchendo o torcedor do Santos aí de esperança disse que quando o Neymar esteve aqui naquele jogo que a gente transmitiu ele disse que vai voltar em 2025 foi o que o Pituca falou cruzamento do Felipe e Jonathan foi no clássico contra o Corinthians aqui estávamos vitória do Santos sobre o Corinthians diz que o Ney tá voltando no ano que vem vamos aguardar e aí a falta na intermediária a posse de bola para a equipe da Liga Internacional de Limeira lembrando que o contrato do Neymar se encerra na metade do ano que vem lá na Arábia Neymar que pouco jogou até agora lá na Arábia e vai poder de repente ver o time quebrar aquela sequência né aquele recorde de vitórias seguidas já são 27 vitórias seguidas é vitória é 27 cara que negócio impressionante a 28ª pode chegar na terça-feira trabalho de bola da Internacional com o Jussani Max sai jogando ali com o Mancini trabalho de bola de Max de novo tentava ajeitar por ali o Bochecha rasgou JP Galvão cai a bola com o Rainer ajeitou bem Otero para a passagem do Rainer para o cruzamento do Rainer entrada da área o Otero escapuliu a bola do Casares quando ele dominou ela escapuliu e aí a falta aí a falta chegou atrasado o Lima e a falta está marcada em cima do Otero o Casares não conseguiu dominar a bola aí na frente da área o Formiga na hora que ele dominou ele já fez a careta porque ele sentiu que a bola escapuliu um pouquinho o Santos lateraliza muito o jogo o Carilli tem como base jogar muito com os laterais e com os pontas e aí vem um movimento que é muito legal ver aqui de baixo o Pedrinho joga muito aberto e do outro lado o Otero faz o contrário ele muitas vezes é um falso ponta ele cai para dentro e abre espaço para o lateral ele se comunica muito bem com o lado direito do Santos e o time progride assim o Pedrinho busca muito um contra um bem aberto em cima da linha lateral e o Otero em vários momentos vai estar mais colado aqui no furte mais perto da área até próximo do Casares é uma formação interessante e quanto a dupla de volantes que o Edu falava de fato João Schmidt e Pituca acho que estão entre as mais entrosadas e legais do futebol brasileiro nesse início da temporada faz uma falta danada hoje nenhum nem outro em campo vamos ver aqui o Otero autorizado pega bem na bola pega bem o Otero passa essa bola vai a linha de fundo ouve o desvio rapaz minuto 10 André minuto 10 enquanto a gente vê o Max com a ponta dos dedos mandou essa bola para a linha de fundo o que é que tem no minuto 10 homenagem a Etza antes do nascimento o Rei Pelé no placar imagens espetaculares do Rei Pelé no telão aqui na Vila Belmiro vem cobrança desse canteio vem o Santos bola alçada no veneno de soco Max rebote de Casares domina a bola na intermediária Casares jogou para a perna esquerda vem novo levantamento inversão Botero sai na marcação vem ajudar o centroavante o Quirino tocou na bola e vai voltar aqui o Felipe Jonathan para iniciar a jogada mais uma vez para o time do Santos nesse primeiro tempo com 11 minutos passados está aí o Nonato trabalha a bola com o Casares é o último jogador o Casares a dupla de zaga do Santos foi e ficou lá um tempinho para ver se a bola ia voltar para o campo de ataque só vai voltar agora com o João Paulo mandando a bola direto para a linha de lado é apenas arremesso TNT Sports paixão sem limites disputa de bola disputa de bola ali do Joaquim ele com o Quirino está valendo tudo isso aí e o último toque foi do Joaquim mandando a bola para a linha de lado daqui a pouco a Bibi vai falar desse momento da Inter de Limeira é muito bacana também é um time que nos anos 80 chegou a conquistar campeonato brasileiro de série B foi campeão paulista em cima de um Palmeiras que estava louco para ser campeão porque estava na fila e é uma equipe que está voltando aí ao mata-mata e com um treinador que disse né Bibi numa entrevista ele falou olha o planejamento ele começou ano passado cara já desde série D a equipe vai jogar série D de novo é um trabalho bem sólido que vem fazendo o Junior Rocha na Inter de Limeira né exato uma equipe que começa 2024 primeiro trabalhando para permanecer na elite do futebol estadual aí o segundo objetivo era conseguir uma classificação para a fase de mata-mata do Paulistão e agora vai contigo deixa eu ver o Lima foi para o chão ele deu pênalti deu pênalti em cima do Lima o Nonato fala olha eu nem encostei nele deu para ver na leitura labial ele diz o seguinte eu nem encostei nele vamos ver na repetição rapaz por outro ângulo por trás agora Edu com auxílio aqui de dois replays e aí é e ele estava bem perto da jogada né o árbitro estava bem perto e marcou convicto teve aquela trombada a gente não sabe se de repente foi para tudo isso né mas da maneira como ele marcou ele marcou bem convicto e estava bem perto da jogada eu eu não marcaria né eu estou com você nessa eu não marcaria não não sei se o VAR vai se meter tá o Rodrigo Guariz mas o Figueira do Amaral mas eu também não marcaria Bibi você estava aí pertinho do lance quer opinar também olha André aqui olhando de pertinho sem ter direito a replay né porque eu não tive acesso às imagens eu não achei para penalidade eu também achei que não diga Ricardinho e no banco do Santos ninguém reclamou da marcação ok é isso é um isso é um sinal né é um sinal de que ou tem muita convicção que foi pênalti e que não tem nada que reclamar ou de que não adianta reclamar né não adianta porque já tá marcado se bem que a gente sabe que agora tem o VAR né então ele pode voltar atrás mas acho que não vai voltar atrás não acho que não vai no VAR não depois da confusão que teve né no último jogo é cara e aí ó com 14 minutos já dá um pênalti que vai gerar discussão com o Matheus Candançan quem vem é o Quirino quem vem é o Camisa 9 no gol João Paulo que por muito tempo tem defendido demais um baita goleiro 15 minutos chegando nesse primeiro tempo Quirino na bola João Paulo no gol Quirino perna direita gol é da Internacional de Limeira Quirino na cobrança de pênalti Quirino empurrou a bola no meio do gol o João Paulo saiu pro canto ele deu um totózinho no meio do gol está aberto o placar aqui no estádio da Vila Belmiro Quirino 1 a 0 pra Inter Edu Dracena é o jogo tava bem truncado né só tivemos aquela bola com o Gil de cabeça né que foi um cruzamento fora isso as duas equipes se estudando e você dentro de casa sair perdendo assim é complicado mas acredito muito que o Santos vai colocar a bola no chão vai jogar e vai pra cima da Inter e já tá vindo pra cima já tá vindo pra cima com o Heiner adiantou e mais rebote Casares deu um tapa na direita vem simbora Otero faz a jogada individual cruza amendo pro Furt GOOOOOOOL Santos 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 Júlio Furt empato jogo na Vila o Edu cantou a bola o Santos vai vir com tudo pra tentar o empate e veio e veio o Heiner deixou a bola escapar ela voltou o Furt estava lá na ponta direita ele correu pra dentro da área que é onde ele tem que estar e aí cara cabeceio matador não tem conversa Júlio Furt empata pro Santos pro Uro Formiga um a um é e bem em cima aqui né foi em cima de onde tá a nossa posição o Otero foi muito perspicaz na jogada porque ele num primeiro momento ele já tinha condição de cruzamento ele foi pra dentro da marcação balançou de novo e aí ficou com um ângulo ainda melhor mais perto da área e aí o cruzamento é muito consciente e o posicionamento do Furt vai acompanhando a jogada o tempo todo e aí há um cochilo também na marcação da Inter de Limeira porque a quebrada do Otero meio que desorganizou toda a linha de defesa e aí ele tá aí pra isso é um cara que cresce muito o posicionamento de área do Santos e a resposta é quase imediata a Inter não conseguiu sentir nem o gostinho já vou pegar primeiro o detalhe do gol do Quirino da Inter depois o detalhe do gol do Furt o empate pro Santos mas queria o seu testemunho Edu porque você falou o Santos vai sair em cima pra tentar empatar o jogo saiu e empatou em questão de segundos não porque quando você tá jogando aí na sua casa é isso que tem que fazer desde o início não esperar tomar o gol pra depois ir pra cima né André então foi o que o Santos fez reagiu rápido isso é importante porque senão daqui a pouco a torcida ia ficar apreensiva isso acaba atrapalhando os jogadores também então acho que foi importantíssimo fazer o gol logo em seguida esse canteio pra Inter vem bola pra área vem bola alçada toque do Furt dominou na categoria o Otero dominou não deixou escapar e essa bola vai sair essa bola saiu professor eu acho que essa bola pingou lá fora o Bandeira mandou o jogo seguir e o Santos vem vinha Mancini cortou domina a bola no meio campo Gustavo Buchecha falta do Rincón falta deixa eu pegar o detalhe do gol do Quirino e foi o primeiro gol na cobrança de pênalti aí pertinho de você Bibi e foi o terceiro gol dele na temporada agora ele tá numa artilharia dividida aí da Inter de Limeira com outros dois companheiros de time tem os mesmos três gols do Juninho e também do Gustavo Buchecha André boa já vou pegar também pode ser agora o detalhe do gol de empate do Santos Ricardinho 34 anos Julio Cesar Argentino que estava no futebol mexicano 31 jogos com a camisa do Santos é o quinto gol dele o segundo nesse ano André e aí as odds 1 e 29 para o Santos ganhar o jogo 4 e 21 para o empate 8 e 82 para a Inter de Limeira ganhar a partida eu estava vendo ali ficou também a dúvida para ver se a falta foi dentro ou fora da área a gente estava vendo ali no VAR e foi realmente dentro da área se é que houve a falta e assim entendeu a arbitragem no lance do pênalti da Internacional de Limeira foi dentro da área foi aí um lance checado pela arbitragem de vídeo e André por mais que o Furt tenha feito o gol voltando a ser titular é de fato um personagem importante o jogador mais celebrado no gol disparadamente foi o Otero fez uma grande jogada vem cruzamento de Rainer preferiu prender balançou de um lado para o outro tá aí o Otero ameaçou na perna esquerda deu tapa de lado para o Cazares Cazares agora deu um presente para o Albano Felipe Jonathan tentou recuperar tocou de cabeça acabou dando um presente para o Quirino Gil Gil 36 anos de idade aí acabou se atrapalhando foi bem na primeira foi bem na segunda na terceira se empolgo lembrando que esse lance o gol do Furt a jogada do Otero como um todo está concorrendo ao lance bete nacional da partida e para mim é favorito por enquanto o gol da Inter também está concorrendo mas se eu pudesse votar por enquanto o gol do Furt estamos com 20 minutos de jogo ainda tem muito jogo pela frente segura só um pouquinho o Ricardinho pode ser agora o Ricardinho papo reto assim que saiu o gol do Santos o cara ele chamou o Felipe Jonathan e Van Gil Dijk para arrumar o setor defensivo do Santos quem? Van Gil Dijk cara o Ricardinho velho ele é maravilhoso eu cheguei ontem em Santos e fui dar uma volta pela cidade com o Ricardo Martins cara ele é ele é maravilhoso cara ele é maravilhoso esse cara é um ídolo da cidade é uma referência da cidade menos trabalha de bola da Inter nossa que baita jogada do Albano JP Galvão 1-2 JP Galvão por baixo só na bola o Joaquim que jogada da Internacional de Ribeiro aqui pelo setor direito que lance bonito nossa senhora é que o Joaquim acabou com a festa e agora o Otero está pedindo um cartão ali para o César o Candançã vai conversar com ele vai falar ó dá uma baixadinha na bola querido por favor não complica minha vida que já não está fácil desde domingo que é só polêmica na minha orelha help me é help you o popular me ajuda a te ajudar é isso Gil trabalha a bola com o Joaquim e a impressão André aqui debaixo é que o Carilho foi falar ali com o seu sistema defensivo porque o gol não deu nem tempo dele ajustar porque o gol da Inter de Limeira começa numa tentativa de drible salvo engano do Felipe Jonathan acaba perde a bola e está tudo espaçado entra o passe e aí vem a falta aqui debaixo também mesmo distante não achei mas o que a gente acha não interessa porque o hábito marcou marcou e o VAR não quis se meter na história Rincon tentava na frente JP Galvão que categoria meteu um lençol no Rincon um lençol bonito lanços bonitos nossa senhora esse jogo aqui está bonito você vai ver ele para e já vai já foi em abril em abril tem simplesmente Sandy e Fábio Porchat numa comédia romântica muito divertida evidências do amor a partir de 11 de abril somente nos cinemas olha a Inter olha a Inter de Limeira bola o Buchecha e ela acabou ficando de presente limpinha para o Quirino veja aí o Albano rolou o Gustavo Buchecha errou só que errou mais ou menos porque deu uma baita sorte ela caiu no pé do Quirino ele só teve o trabalho de parar e girar chutando para o fundo do gol a Inter faz 2 a 1 com 24 minutos desse primeiro tempo terceiro gol do jogo a Inter está na frente de novo Edu Dracena essa bola atravessou a área todinha pegou no segundo pau com o jogador da Inter e depois rolou para trás que o Buchecha errou e ainda sobrou para o atacante finalizar então a falha ali da marcação do setor defensivo é claro que por mais que hoje o Santos já está classificado mas esse jogo também é um preparativo para as fases finais então tem que entrar um pouquinho mais ligado um pouquinho mais concentrado para que você não toda hora ficar correndo atrás no primeiro gol conseguiu rápido pode ser que agora não aconteça então o Santos tem que estar mais ligado nesse jogo quero saber do detalhe do gol pode colocar mais um na conta do Quirino Quirino aí ô Bibi Molina é de um artilheiro para o outro bem posicionado o Quirino aproveitou a sobra ali da bola do Buchecha para assumir de vez o posto de goleador da Inter de Limeira na temporada agora com quatro gols marcados e ajudar a equipe a tentar se confirmar na Copa do Brasil 2 a 1 está na frente de novo a Inter de Limeira Rincon organiza a descida do time do Santos você que adora cinema se liga porque Duna parte 2 já está nas telonas primeiro Duna foi um sucesso e a parte 2 também deixa eu ver o Santos descendo Pedrinho dentro da área Pedrinho fez o break perna esquerda Pedrinho levantou toque de cabeça quase que o Santos repetiu a dose o Furt quase empatou bola pela linha de fundo anote aí Duna parte 2 mais uma super produção da Warner Bros Pictures já nas telonas o homem subiu de novo sozinho aí Bruno Formiga subiu tentou tirar a velocidade da bola o peso dela e ele foi consciente buscando o contrapé do goleiro Max que espertamente depois desse ataque foi ali bebeu uma água limpou a luva segurou um pouco justamente para não correr o risco de acontecer o que aconteceu no primeiro gol da Inter de Limeira tomar um empate logo na sequência porque o roteiro ia se repetindo só que do lado oposto agora como que é o nome do goleiro o Formiga é que eu não tenho a coisa efusiva mas é Max não sai a voz não tem como parecia um agarro o André diferenciado não tem como ah meu Deus do céu eu adoro Max cara o que tem de novidade na Max vários filmes séries documentários reality shows e na terça-feira vai estar lá na Max Barcelona e Nápoles a batalha dos desesperados de um lado Barcelona do outro Nápoles dois times vivendo questões delicadas nessa temporada e vão jogar valendo vaga nas quartas de final próxima terça-feira três e meia da tarde na ida um a um lá no estádio Diego Armando Maradona próxima terça na TNT e também na Max com aquele cabeça ali do Santos domina no peito estufa bonito ali o Nonato Joaquim se apresenta Gil 27 minutos passamos nesse segundo nesse primeiro tempo de jogo já saíram tantos gols que parece que é o segundo tempo mas não é o primeiro domina a bola ali o Rincón Breca recomeça volta a bola com o Gil além de Barcelona e Nápoles na terça-feira também tem Arsenal e Porto na ida o Porto ganhou lá no Dragão por um a zero então os Gunners precisam ganhar a partida se for por um gol força a prorrogação se for dois ou mais de diferença se classifica esse jogo exclusivo no canal Space e também na Max três e meia da tarde pré-jogo de Barcelona e Nápoles de Arsenal e Porto e aí a partir de 15 para 5 no canal Space na Max você acompanha Arsenal e Porto são os jogos da terça-feira de Champions tá aí o Gil esse aí é o João Paulo pra galera que já tá perguntando com a hashtag paulistão na TNT paulistão na Max qual vai ser a matéria especial do intervalo de jogo qual vai ser a matéria pra mostrar o efeito paulistão na vida dos jogadores dos treinadores dos torcedores a matéria especial é a seguinte o primeiro gol de Neymar com a camisa do Santos no paulistão é a história que a gente vai lembrar daqui a pouco no intervalo e aqui vem o Júlio o Furti Vinha deixou atrás com Cazares rolou pra Nonato ameaçou deu o tapa no Reiner vem no apoio lateral levantamento na área pro Furti de cabeça Max saiu do gol segura firme o tempo de bola dele é impressionante e ele bota o braço joga o corpo e vai terceira vez que leva vantagem e o caminho tá muito claro o Edu já tinha cantado a pedra na dificuldade do Santos em ter a bola e trabalhar no meio porque vendo aqui de baixo as linhas da Inter de Limeira tudo coordenada não tem muito espaço então o Santos ou joga pelo lado ou arrisca bola longa e bola na área por enquanto tem sido esse o caminho funcionou com o Furti logo depois do primeiro gol e ia funcionando agora de novo mas o tempo de bola do Argentina é embaçado a sensação que a gente tem Edu é que assim ah eu vou jogar a bola pra área o Furti vai chegar nela eu vou jogar de qualquer jeito lá eu não tô na melhor posição pra cruzar não tá azeitada mas é um jogo que ele chega nela e ele chega chega em todos a característica dele é isso aí sabe André é bola na área se posiciona muito bem é forte é alto então usa bem o braço como o Formiga falou bem então o jogador já sabe tudo isso então é pegar e cruzar na área mas também tem que ter outras alternativas por exemplo o Santos tá tendo muita dificuldade de sair jogando você pega aí os volantes os zagueiros não tem de repente tanta facilidade assim pra achar um passe mas tem que ter mais alternativas pra que o Santos possa jogar mais Joaquim Rincon Joaquim de novo vai girando bola vai trabalhando o bola o time do Santos e André segura só um pouquinho o Formiga deixa eu ver aqui o Rincon deixa eu ver se o Santos vai conseguir chegar nossa senhora cê é louco primeiro cartão amarelo do jogo pro foi o João Felipe rapaz ele chegou e atropelou nossa senhora era uma jamanta contra um carrinho a controle remoto ali contra o Otero primeiro cartão amarelo do jogo diga Formiga é uma estatística eu ia trazer outra porque aquela cabeçada do Furque foi a décima finalização do jogo são seis pro Santos quatro pro time da Inter de Limeira um oferecimento de Bet Nacional outro levantamento agora a bola não chegou no Furque chegou primeiro no Max tá gostando não quem? Fábio Pepe Carilli tá gostando que tá vendo não já chamou a atenção do Joaquim pra sair com mais velocidade tá gostando não o técnico do Santos aí o detalhe do Ricardinho Martins JP Galvão trabalha a bola aqui pelo lado direito vem por dentro Lima rolou boa bola Gustavo Bochecha na esquerda a Inter de Limeira vem chegando a Inter de Limeira vem chegando direto pra linha de fundo apenas acompanhou o João Paulo que a TNT Sports é a casa da Champions todo mundo já tá careca de saber eu principalmente só que agora é mais do que nunca a Champions feminina também é aqui a partir de 19 de março você já vai conferir as quartas de final ao vivo na TNT vem aí a Champions feminina e o Wallace Borges o Ricardinho Martins ele que é o nosso coordenador hoje nosso grande comentarista ele me passa a informação um metro e oitenta e nove tem o Júlio Furt que já fez a parede ali pro Nonato pro Nonato carregar essa bola e despejar na direita pro Otero Otero sai na marcação César César volta jogada vem cruzamento pra área era pro Furt de novo cara era pro Furt de novo Gil Quirino não conseguiu dominar um e oitenta e nove é só um pouquinho mais alto que você né Ricardinho pouca coisa nada que uns quase quarenta centímetros não faça a diferença né bota centímetro aí bola aqui na esquerda Pedrinho Pedrinho limpou levantamento e a bola vai passar direto pra linha de fundo esse é o Paulistão se crede dois mil e vinte e quatro o intervalo o torcedor do Santos vai se lembrar do primeiro gol de Neymar com a camisa do Peixe num Paulistão a Tainá Espinosa vai comandar o nosso intervalo a Tainá Espinosa que tá sentadinha ali observando o jogo atentamente tô aqui com Edu Dracena na nossa cabine de transmissão o Ricardinho Martins tá ali perto dos treinadores a Bibi Molina tá atrás do gol que o Quirino já balançou a rede duas vezes o nosso Bruno Formiga tá atrás do gol que o Furt marcou o único gol do Santos por enquanto tá dois a um pra Inter de Limeira André a gente fala do Santos mas o Inter tá fazendo um bom jogo cara bem posicionado todos os jogadores sabendo o que tem que fazer dificultando a equipe do Santos né tanto na criação e como também chega ali perto da área faz uma linha de cinco com uma linha de quatro e deixa só o Ocli na frente então a equipe da Inter de Limeira tá fazendo um belo jogo e tá fazendo também um belo campeonato tanto ela já vista que classificou né André classificou num grupo que tinha era o único grupo desse campeonato paulista que tinha dois times de Série A Red Bull Bragantino e Corinthians a Inter de Limeira deixou o Corinthians pra trás vai enfrentar o Red Bull Bragantino na quarta de final no jogo único que deverá ser lá em Bragança Paulista pelo menos assim eu imagino a vantagem é do Red Bull Bragantino o André o Ibibi e com uma diferença gritante em relação a folha salarial né hoje a da Inter de Limeira é de 800 mil reais por mês e deixou pra trás ajudou a deixar pra trás um Corinthians que tem uma folha na casa dos 20 milhões de reais fora as dívidas né realmente uma diferença salarial enorme enorme do Corinthians que não conseguiu a sua vaga e perdeu aqui na Vila Belmir pro Santos trabalho de bola do Rincón e o Santos que em algumas edições do Campeonato Paulista ficou vendo o mata-mata pela televisão pelo computador pelo tablet o Santos se classificou com antecedência voltou tá aí disputando o título depois desse aqui serão quatro jogos pro título ó o levantamento boa bola lá pro Nonato jogou pra cima pingou ali na frente do César ele apenas protegeu é tiro de meta posse de bola pra equipe da Inter diga Ricardinho nos três anos da administração de Andrés Henrique Rueda Garcia o Santos não conseguiu se classificar pra fase do mata do Campeonato Paulista tá voltando esse ano mas um alerta tá ligado nos últimos quatro jogos só uma vitória já contando com esse resultado parcial aqui é você falava com o Carilli sobre isso antes da partida ó os três últimos jogos não foram legais e tá aí o Santos se segurando de novo porque vem a Inter vem a Inter esticou a perna no rincón rebote de novo no alto toque de cabeça do Joaquim Casares de cabeça pra Otero Otero pra Casares bola longa Casares contra o Mancini aí o Mancini tomou a frente do Casares ele percebeu na velocidade eu vou me lascar então deixa eu colocar o corpo na frente né Edu sou a experiência do zagueiro porque ele é um cara já experiente já jogou bastante então ele viu que não ia ganhar na corrida já colocou o braço e saiu na frente é filho tá do Wagner Mancini sim senhor Matheus Mancini 29 anos de idade o papai tá lá no Ceará né Ricardinho Wagner Carmo Mancini tá lá no Ceará inclusive eu vi um jogo recente Ceará e Bahia lá pela Copa do Nordeste arremesso posso de bola pro time da Internacional de Limeira e André o Edu elogiou a Inter agora há pouco e com razão e vendo aqui de baixo o Max busca muita fatiada o time sai muito buscando esse lado direito porque Albano e JP principalmente eles tem sobrecarregado um pouco ali o Felipe e Jonathan tem sofrido no jogo e as coisas funcionam vai de novo olha lá o Quirino fazendo um, dois vem Quirino de novo pra entrada da área Nonato rebote é pra Inter César ganhou invadiu a área César um foguete a bola passa vai a linha de fundo César Moraes disputou a bola teve liberdade olha aqui ó teve tempo pra entrar na área e mandar uma bomba uma pancada bem aí na sua frente Bibi Bolina André sabe que eu tô fazendo futebol achei que eu ia receber essa bola de cabeça inclusive realmente foi mais uma boa chegada da Inter de Limeira não tô tão perto do técnico Júnior Rocha mas me parece o Ricardinho pode trazer melhor que ele tá gostando aprovando o desenvolvimento do time nesse momento nesse primeiro momento do jogo em termos ofensivos ele disse na entrevista de pré-jogo o que esperava uma Inter de Limeira mesmo já classificada fazendo mais uma vez o jogo mais importante até o momento do campeonato e acho que dentro de campo a equipe tá respondendo dentro do que esperava o treinador aplaude o time toda hora tá André? ele realmente tá montando uma equipe bem interessante tá? o Red Bull Bragantino com certeza o Pedro Caixinha tá acompanhando o jogo aqui vai ter cartão vai ter cartão não tem conversa hoje o Sani é cartão amarelo agarrou puxou o Pedrinho certeza que o Pedro Caixinha a comissão técnica dele tá acompanhando o jogo e tão observando um adversário que é muito interessante cara é muito bem montado esse time da Inter de Limeira Edu muito bem montado os jogadores sabem o que tem que fazer dentro de campo você vê que eles vieram num propósito deixar o Santos jogar deixar a bola com os dois zagueiros pra depois marcar né os volantes né o Santos tá tendo um pouco de dificuldade por causa da movimentação e também é por causa da intensidade você vê do jogador do Santos né não sei se já tá entrando relaxado mas como o Ricardinho falou muito bem tem que ligar o sinalzinho amarelo porque tá chegando as fases finais e nessas fases finais você não pode errar o Otero vai pra cobrança da falta aqui pelo lado esquerdo 39 minutos passados nesse primeiro tempo o Santos tá perdendo 2x1 vem levantamento segundo pau passou por todo mundo foi direto pra linha de fundo você torcedor do Santos já segue o canal do Peixe lá no Whatsapp ainda não notícias em tempo real opiniões dos nossos comentaristas lances das partidas tudo isso lá no Whatsapp do Santos na TNT Sports você vai lá na aba atualizações segue o canal do Santos da TNT Sports e não perde absolutamente nada do Peixe combinado? e o Ábito deu um escanteio aqui vai o Santos vem bola pra lá o Furti tá lá dentro tá? o Gil também bola alçada toque de cabeça do Joaquim tentava ali sair pro jogo Albano já recuperou o Santos tentava Pedrinho agora vai ser na velocidade agora vai ser na velocidade Albano JP Galvão o Rincón fez a falta sem bola no JP Galvão no aquecimento quem? Diógenes Gabriel Brazão Messias Jair Diego JP Sherman João Schmidt Ian Juliano Marcelinho Morelos e Wesley olha o Quirino dentro da área Quirino bateu fraquinho então são todos os jogadores do banco? sim senhor todo mundo em processo de aquecimento deixa eu ver aí intervém de longe pra longe ela vai lá em Barueri o Botafogo teve um jogador expulso contra o Palmeiras tá nessa briga aí pra ver a melhor campanha geral e muita gente que tá ligando a TV agora pode falar ah mas é muito difícil pro Santos especialmente o torcedor do Santos que tá ligando pra acompanhar o jogo com a gente aqui na TNT na Max falar o Palmeiras tem que perder o jogo dele e o Santos ganhar mas esses pontos eles vão pra frente tá deixa eu ver aqui o Furt já explico melhor porque assim ó vamos lá o Santos ganha aqui e o Palmeiras empata lá hoje fica uma diferença de um ponto se o Palmeiras passa na quarta de final nos pênaltis empata no tempo normal e o Santos passa com uma vitória o Santos já ultrapassa o Palmeiras numa eventual final claro aí depende do que acontecer também na SEMI e outra pode ser que não seja o Palmeiras o adversário numa eventual final seja um outro time então a pontuação ela continua valendo bastante e de todas as últimas edições de Paulistão aí só uma um time não exerceu o direito de fazer o segundo jogo em casa e ficar com o título só uma vez vai o Santos Vinha falta tá marcada falta tá marcada na briga ali pelo rebote a falta do JP Galvão eu posso tá equivocado mas de todas as últimas edições de Paulistão teve o Paulistão lá daquele ano que deu polêmica porque o Atro voltou atrás e tal que o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras no Allianz Palmeiras e Corinthians que era no Allianz isso isso e aí você vai ter que ir atrás lá do Ituano sendo campeão em cima do Santos todos os outros o time que tinha a melhor campanha fez o resultado em casa no segundo jogo pra ser campeão em todas as outras edições e é uma diferença muito grande você decidir em casa você faz de repente um resultado importante você empata ou perde de repente de um gol de diferença você entende em casa você tem condição de reverter isso né André então isso facilita bastante o Ricardinho falava da movimentação do Banco de Reservas do Santos na Inter de Limeira também tem movimentação e aqui tem uma falta que vai levar perigo contra o Max Otero ajeitou passou o spray ali o Matheus Candançan são quatro jogadores da Inter na formação da barreira 43 minutos passamos nesse primeiro tempo a Inter tá na frente 2 a 1 autorizou o árbitro Otero concentrado vai pra bola bola Otero bola desviada o Quirino abriu o marcador o Furt empatou depois o Quirino voltou a colocar a Inter em vantagem além né André também a confiança também pra próxima fase né você chega mais confiante do que você vim com três jogos quatro jogos não tão bem é isso aí é isso aí vem bola pra área vem o Santos 44 tem jogador no chão tá acontecendo aí formiga teve um que procor dentro da área mas tô de olho na arquibancada porque a bola do Otero que veio parar aqui embaixo já tá lá em cima no meio da torcida organizada você tá preocupado com a bola formiga é com essa do jogo aqui é lógico claro mas a bola caiu na arquibancada e sumiu no começo tava aqui embaixo a galera jogou lá pra cima batendo foto e brincando e eu não vi voltar mais não vem cobrança de escanteio no primeiro pau nossa o Quirino velho essa bola não saiu não tá viva ainda Otero grande jogada grande fim também cruzamento ficaram pedindo um toque lá tocou na mão eu acho que bateu na cabeça primeiro mas a bola bateu no braço do JP e a bola voltou é foi o JP Galvão agora o Formiga tá mais tranquilo que voltou a bola João Paulo daqui a pouco a gente vê a repetição situação nesse momento do grupo A é o grupo do Santos Santos e Portuguesa já classificados esses dois times aí Ituano e Santo André brigando pra não cair o Guarani também tá nessa briga hoje inclusive estariam caindo os dois Santo André e Ituano quatro vamos até quarenta e nove olha só que roubada do Otero roubou a bola do JP Galvão vai o Otero tentou um elástico ali tentou uma finta voltou pra ele Otero Felipe Jonathan Rincon gira recomeça ali com o Joaquim Santos inteirinho no campo de ataque essa é a situação do grupo C o grupo da Inter de Limeira colando no Red Bull Bragantino foi pro chão e o Otero vai marcar mais uma falta mais uma falta favorecendo o Santos André não está no planejamento utilizar o Juliano nem por cinco minutos ok tá o Juliano foi inclusive uma surpresa ele aparecer no banco né Ricardinho perfeito perfeito aí eu perguntei aqui na programação não é pra ele jogar hoje não é pra ele voltar a sentir o clima de um jogo mas você sabe como é que esse negócio futebol né é eu sei como é que é ó o furte lá dentro ó e aquela história do braço do JP passou batida né porque toca mas eu acho que bate na cabeça do JP foi muito rápido aqui embaixo né mas ficou essa impressão mas o árbitro choquete aí o detalhe do Formiga autorizou o Candansan vem Otero perna direita Max deu um tapa mandando a bola linha de fundo bola venenosa no Otero no canto baixo ó lá no canto baixo do Max vamos até 49 tem mais dois minutos ainda nesse primeiro tempo a Tainá Espinosa vem aí com a matéria especial do intervalo levantamento desvio de cabeça linha de fundo tiro de meta matéria especial lembrando o primeiro gol de Neymar com a camisa do Santos num paulistão a Tainá Espinosa vai mostrar pra gente e amanhã não perca você que é fã do cinema fã dos grandes eventos das grandes comemorações das grandes festas a partir de 7 da noite tem a festa mais importante do cinema Oscar você vai acompanhar na TNT e também na Max próxima edição do Oscar o Formiga vou fazer um lobby eu não tô muito bom de fazer lobby ultimamente minha força tá pequena mas vou tentar te ajudar pra você estar lá no tapete vermelho viu Formiga perfeito vou gostar se me der acesso total deixa eu ver aqui o Joaquim junto com a Carol Ribeiro mas é capaz de você querer debater os filmes com os atores e tal com os diretores vai querer discutir com o Scorsese é isso aí é pra me mandar lá é pra criar o que eu sei fazer de conteúdo o Spielberg vai passar você vai falar o Spielberg aquele jogo lá aquele filme lá também não era tudo isso isso eu vou perguntar pra ele lá Jurassic Park ou ET vamos fazer um Polêmicas Vazias lá como é Empty Polêmicas como é o nome só assim pro torcedor do Santos ter um pouquinho de alegria porque não foi legal esse primeiro tempo não né Edu não, não foi legal muita dificuldade de sair jogando né você vê a dificuldade que tem você vê tocando a bola muita amorosidade né André tem que ser mais rápido pegar a bola faz a diferença do Pituca e do João Schmidt ele pega a bola e já vai pra cima até porque até porque também já estavam bem entrosar jogando bem bastante jogos juntos né então eu tive bastante dificuldade principalmente o Rincon e o Nonato nesse primeiro tempo fim de papo no primeiro tempo um pro Santos dois pra Inter de Limeira Tainá Espinosa tá legal pro Santos por enquanto não Tainá do Santos aqui na Vila Belmiro a gente já vai ouvir a vida com os personagens antes o que a Ricocha quiser acompanhar o desafio que a gente faz com os nossos embaixadores tá o Edrasena tá aqui hoje nosso embaixador do Santos mas temos o Veloso embaixador do Palmeiras Douglas embaixador do Corinthians e ainda o nosso Cicinho embaixador do São Paulo e aí a gente tem alguns desafios com ele hoje o nosso terceiro episódio foi pro ar tá lá no Youtube da TNT Sports então quem quiser acompanhar só ir lá no nosso Youtube ou apontar a câmera do celular pra esse QR Code que tá aí na tela pra vocês por enquanto 2x1 pra Inter de Limeira aqui na Vila Belmiro vamos ouvir os personagens daqui a pouco aquela matéria especial em relação ao Neymar tá? fala Ricardinho Julian Furck autor do gol do Santos queria que você falasse desse primeiro tempo você foi muito procurado dentro da área principalmente no jogo aéreo você achou que esse é o caminho do Santos conseguir a virada queria que você falasse do seu gol também não, temos que jogar melhor para para o primeiro partido temos que ser mais intensos atacar com mais gente no área tá bem que me hayan buscado mas somos 11 e os 11 temos que jogar e correr e defender e temos que melhorar muito graças obrigado aí ao Julian Furck vamos de 9 pra 9 né o homem foi a rede duas vezes aqui na Vila Belmiro um de pênalti o outro com a bola rolando eu não sei eu queria nos dar pra dizer que foi um primeiro tempo perfeito da Inter de Limeira e o primeiro tempo onde você mostrou que é matador no pênalti fez o gol camisa 9 dentro da área a bola espirrou você faz o gol queria que você falasse do seu momento e desse primeiro tempo da Inter boa noite é agradecer primeiramente a Deus né sem ele nada disso teria acontecido fico muito feliz de ter marcado dois gols aqui ter ajudado mesmo que parcialmente ali com a vitória agora no primeiro tempo mas sabemos que a equipe do Santos tem bastante qualidade então a gente não pode afrouxar se não a gente toma um empate e a virada aqui é agora descansar nesse intervalo voltar no segundo tempo com a mesma pegada e se Deus quiser aí somar os três pontos que vai ser bem importante aí na sequência que a gente ganha mais confiança né pra ir pro confronto contra o Red Bull Bragantino obrigado tá aí o homem vai colocar no DVD os dois gols não tenha nenhuma dúvida disso viu Tana dois gols na Vila Belmiro aonde jogou o Pelé pra poucos hein é isso né como é que não vai colocar e ainda é importante pra Inter de Limeira também pelos três pontos pensando lá na classificação geral porque depois continua contando tá agora é hora da galera nossa reportagem especial que vocês estão acostumados eu sei que vocês gostam aqui no nosso Paulistão que a gente mostra um pouco do efeito Paulistão e esse efeito foi bastante sentido pelo torcedor do Santos eu diria que pelo torcedor brasileiro porque foi justamente no campeonato paulista que a gente viu o Neymar fazer o seu primeiro gol no futebol profissional e é essa história que a gente vai contar agora esses dias essa semana o Neymar comemorou 15 anos da sua estreia e o gol aconteceu justamente naquele Paulistão era um dia normal um jogo normal e a gente foi pro jogo e e eu até tava muito bem no jogo nesse dia tinha feito o gol e e acabei tendo a felicidade né de participar da história do nosso Camisa 10 da Seleção Brasileira hoje eu acho que nós usamos muito bom senso né eu sabia que o Neymar ele tinha que passar por um processo de maturação até física mas ele já demonstrava uma coisa que é um dom que Deus dá pra alguns todas as vezes em que ele entrava numa jogada ele entrava no tempo certo a gente tava crescendo juntos a gente tava aprendendo muito e assim o Neymar mostrou o quão diferente ele é por tudo que ele por ser tão jovem e fazer tudo que ele fazia dentro de de gente assim que já era né já tava muito tempo no futebol e foi realmente foi um prazer foi muito bom jogar com ele o Neymar ele tinha acabado de participar da Copa São Paulo né ele se apresentou ao grupo principal do Santos eu tinha acabado de chegar também eu tava jogando no Japão e o Neymar era um garoto como um adolescente como outro qualquer né um garoto muito jovem né com 17 anos e gostava era muito brincalhão muito sorridente o grupo era muito bom o grupo abraçou ele com muito carinho né era um garoto que todo mundo tinha um carinho muito especial eu chamo ele no final do treino e falei Neymar e aí cara e se eu te levar pro jogo e tal não eu tô pronto eu falei que pronto rapaz você é um quero quero e tal a gente ainda brincou com ele eu e o Anderson você é um quero quero magreiro não eu tô pronto professor e tal um dia normal um dia normal um jogo normal e a gente foi pro jogo e eu até tava muito bem no jogo nesse dia tinha feito o gol e acabei tendo a felicidade né de participar da história do nosso camisa 10 da seleção brasileira hoje eu me lembro bem foi no Pacaembu foi uma jogada desenhada pelo lado esquerdo e a bola é centrada na área e o Neymar entra de cabeça faz o gol o lance assim que todos nós que ficou na memória de todos nós e na sequência também o soco no ar igual o Pelé então é um lance realmente que chama atenção e que a gente tem muito vivo até hoje dentro das nossas lembranças eu me lembro que eu eu tinha uma facilidade de sair pelo lado esquerdo né eu nesse jogo eu tava jogando como centroavante realmente que era o jogador mais centralizado e numa escapada eu recebi um passe em profundidade não sei se foi do Germano eu acredito que foi do Germano que era o nosso volante o Cabeludo e aí eu já cheguei fazendo um cruzamento de esquerda pra área e o Neymar entrou de cabeça e fez o gol eu ainda fiquei meio bravo porque ele saiu comemorando pro outro lado sendo que eu tinha dado assistência do lado pra ele mas ele queria comemorar com o soco no ar pra realmente homenagear o Pelé foi um gol marcante pra ele e pra gente pra todos nós que hoje estamos vendo a história que ele tem escrita no futebol então foi um dia bem legal um gol simples mas muito importante um momento muito bonito da história momentos que vão ficar marcados na história do futebol e da minha vida também eu me lembro assim o pós-gol a hora que chegou no vestiário os atletas jogaram ele pra cima foi uma festa e tudo mais mas a comemoração é muito bacana porque os atletas do Santos estavam ali atrás do gol e todo mundo corre pra comemorar com ele então foi um momento único o Pacaembu viveu naquele momento o primeiro gol de um atleta que todos nós sabíamos que seria um ícone no Santos assim como no futebol mundial esperando minha premiação até hoje até agora não chegou meu bicho não chegou nem uma Porsche não chegou nem 100 mil dólares na minha conta então eu acho que tá na hora de nem mais me pagar isso que eu dei que foi tirar esse peso do primeiro gol da carreira dele fica essa cobrança aí no ar tá a bela história que a gente relembrou aqui com vocês óbvio de um dos grandes jogadores do futebol brasileiro que saiu justamente aqui do Santos mais um dos meninos da Vila que brilha e brilha muito também com a camisa da Seleção Brasileira vamos fazer uma paradinha rápida daqui a pouco a gente volta por enquanto aqui na Vila Belmiro o Santos vai perdendo pra Inter de Limeira por 2x1 a gente já volta vamos aplaudir a equipe grande grande com a caixa do rei a primeira da primeira dação com a mancha do programa Parabéns a equipe de Limeira e doze da grande com a pista o Santos é o seu nome ao povo a porta da porta da vida internacional para mulheres promovida pela Associação Paulística de Medicina e que tem como tema cuidar da ajuda da saúde é valorizar a vida parabéns para todas as mulheres por esse 8 de março toda semana tão importante e especial para as distas das mulheres mulheres águia Amém. 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 A Inter de Limeira vai enfrentar o Red Bull Bragantino na fase de quarta de final. E fez mudanças para essa segunda etapa, Bibi Molina. Exatamente. O técnico Júnior Rocha tirou um dos amarelados da equipe. O camisa número 4, Jussani, foi substituído pelo 13. Guimariano. Não mexeu. O Santos não? Não mexeu. Foi só na conversa. No intervalo, o Carilli manteve os 11 que começaram o jogo. Vamos então acompanhar se o Santos pelo menos na atitude consegue mudar nesse segundo tempo. Aqui mexeu, hein? O que aconteceu, Formiga? Eu e Bibi Molina trocamos de lado. Ela está lá agora atrás do gol da defesa do Santos. Eu vim aqui continuar monitorando o ataque do Santos. Então eu mudei de lado. Inverteu. Tá bom. Esse é o nosso Bruno Formiga. Nosso jogador profissional. Ex-jogador profissional, né? Falta marcada ali na intermediária. Aqui na Vila foram quantos gols, Formiga? Aqui eu fiquei devendo, viu? Eu não tive essa honra não. Mas na pelada de segunda-feira lá em São Paulo foram sete assistências e dois gols, hein? Eita, aí sim. É, aí sim. Do meio da rua. Aí sim, hein? Quem fala assim? Do meio da rua essa aí? Será que dá? Vai experimentar pelo menos eu acho o Otero, viu? Ele tá ensaiando, viu? Desde o primeiro tempo, André. E assistindo lá aqui de baixo, no caso, mas lá do outro lado. Cara, vai... A bola vai variando. Sabe? Quase sem girar no próprio eixo, mas vai uma pedrada. E o Max tem tido muita dificuldade. Agora é um pouco mais de perto. Pô, se passa da barreira com a velocidade que ele tem acertado, eu não sei se dá tempo, não. Lembra muito a batida do Marcelinho, né, André? Ele pega com muito veneno, né? Ela vem com muito veneno, cara. A bola vem toda... Toda apimentada. Vamos ver. O Ábrio já autorizou. O Otero. Vai no pé direito. O Otero correu. O Max! Com a ponta dos dedos e acho que ele acabou batendo o braço na trave. No travessão. Olha que veneno. Ela passou da barreira. E ele abraça a trave, o Max. Achei que ele tivesse batido em cima, ele bateu em cima e embaixo. Ficou todo engoscado lá e tá sentindo o Formiga. É, porque de fato ele toca na trave, ele vai no limite, né? Ele não se joga, ele acompanha, ele sai antes da batida pra poder dar tempo de chegar. E aí ele realmente se choca com a trave. O Otero dessa vez, comparado às outras que eu vi lá do outro lado, ele teve que tirar um pouquinho a força, né? Pra poder passar por cima da barreira e descer a tempo. Se vai na velocidade das do primeiro tempo, o Max não chegava nem a pau. Esse canteio pro Santos. Vem bola pra área. Levantamento. Era o Joaquim no alto. Rebote. Pancada do Otero. Pedrinho. Dominou. Tenta girar. Marcação do JP Galvão. Conseguiu girar o Pedrinho. Jogou no alto. Max deu um soco nela. E aí, escapuliu o João Felipe. Partiu na velocidade. Fica procurando um companheiro. João Felipe, o Quirino vai chegar ali pela direita. Bola pra ele. Quirino. O Quirino ficou esperando. Ao invés de atacar a bola. E aí o Otero, na velocidade, recuperou. Bela recomposição do Otero, hein? Dando uma força pra zaga. O que não faz um contrato de produtividade, hein? É isso que tá fazendo a diferença, ô Formiga? Ele tá jogando uma barbaridade. Trabalho de bola da Inter. Ameaça o cruzamento. Vai no fundo. Outra finta. Totózinho no alto. Dominou. Bochecha. Rolou. Era pro Lima. Chegou cortando Gil. Então tava Pedrinho. Recuperação de bola do Emerson. Tá valendo, tá valendo. Lance normal lá pra cima do Albano. Recuperação do Rincon. Sai jogando errado o Santos. Felipe e Jonathan deu de presente pro Emerson. E o Emerson vai levando. O Emerson vai levando. João Felipe. Rolou. Rapaz, a bola caiu pro jogador da Inter. João Paulo. Não tinha ninguém do Santos ali na lateral esquerda. Ponta direita do ataque da Inter. O Albano dominou e bateu na perna esquerda pro João Paulo. Dá um tapa e manda a linha de fundo. Veja aí de novo por outro ângulo o voo do João Paulo. Escanteio. Vem na cobrança César. Vai jogar a bola pro tumulto. Vai o César. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Jogadores da Inter de Limeira lá dentro. César levantou. Veio curta essa bola. Tirou o Rincon. Rincon tava ali no segundo, no primeiro pau. Cortou, mandou essa bola pra linha de lado. Arremesso não tem muita pressa a Inter de Limeira. César. Pro Quirino, pro César de novo. Pro Quirino. Faz a parede. Gil em cima dele. O Quirino ficou pedindo a falta. Nossa, que caneta. Nossa, Otero! Cê é louco, Otero! Meteu uma caneta. Escapuliu do segundo. Desce o Santos com o Pedrinho. Na velocidade. Pedrinho fez a finta. Passou pelo primeiro. Tenta passar no meio de dois marcadores. Lance normal segundo o árbitro. O Otero tá jogando demais. Demais. Vai o Gil. Ele contra o João Felipe. João Felipe melhor. Passou o pé em cima dela. Inversão de bola. Lá pro outro lado com o Albano. Pra perna esquerda. Rolou. Gustavo Buchecha. Botou na frente. Gil cortou. Essa bola tá viva ainda. Felipe Jonathan. Recurgo de peito pro João Paulo. André. Oi. O Otero, assim, pra mim é o melhor jogador em campo. O Albano faz um grande jogo também pela Inter. Lembrando esse lance. Só não vai concorrer lá ao lance da partida Bet Nacional. Porque já tem os três gols. Mas eu sou a favor de meter a carteirada, tirar o gol de pênalti e colocar essa caneta aqui. Que aqui debaixo é mais bonito do que It Simba, eu garanto. Então se vira aí, uai. Manda a carteirada, uai. Fala com a produção. André. A gente viu ali a ode do Santos pro Santos fazer o próximo gol. 1.47. Diga, Ricardinho. Eu tive a impressão que foram duas canetas do Otero aqui próximo. Não tem produtividade, não. O Otero ganha 50 mil reais por mês e ponto. Olha aí, ó. Olha aí a informação. Não tem bônus por caneta, não. Nem ele, nem o Cazares. Toque de cabeça ali do Joaquim. Ajeitou Rincon. Tá jogando bem, cara. Tá jogando bem. Tá leve, tá com velocidade, tá com explosão. Tá confiante também. Tá confiante. Rincon. Boa notícia aí pro Santos, pros jogos decisivos. do Mata do Paulistão. Tá convocado, tá? Pra seleção da Venezuela. Ele e Rincon. Trabalho de bola lá pelo lado esquerdo. Pedrinho. Vem o Santos lá dentro. O Furti devolveu pro Pedrinho. Olha o Santos chegando. Pedrinho, foi pro chão. É pênalti. Penalidade máxima pro Peixe. É pênalti pro Santos. E não tem nem debate. Não tem nem conversa. Não tem nem debate. Um bate-papo no máximo, Formiga. Não tem nem debate. Eles tão reclamando ali no automático. O drible de futsal do Pedrinho. Que é outro que faz um jogo interessante, viu? Vai pro um contra um toda hora. Ele dá aquela... Faz o pezinho de um lado pro outro. Acha espaço onde não tem. E toma a saraivada. Porque ele ia pra dentro, assim. Foi muito pênalti. Agora o debate ali. Acho que quem vai bater é o Furti. O Otero tentou se engraçar pra bater. Mas acho que o argentino já botou debaixo do braço. E não vai ter pra ninguém, não. Não tem goré-goré. Não tem a menor dúvida. É calmo. E vambora pra começa do pênalti, Edu. Pênalti, pênalti. E a gente viu que o árbitro também tava bem perto da jogada, né? Não tinha nem como o André falar também. Como foi também no primeiro tempo. Então ele tava bem posicionado. E não tem nem como falar com o árbitro. Foi pênalti claríssimo. Júlio Furti na bola. Max no gol. E o Santos tem a chance de empatar o jogo aqui na Vila. O torcedor do Santos aqui na Vila vivendo a expectativa. Em todo o Brasil acompanhando na TNT e na Max. Com exclusividade, o Santos já classificado pro mata-mata. Autorizado, Júlio Furti, pé direito. Gol! Santos! Santos! Júlio Furti! Uma pancada! Uma varada, um foguetaço na cobrança de pênalti. Ele deu uma porrada na bola, velho. Ele deu uma porrada na bola, irmão. Júlio Furti empata o jogo. Bruno Formiga. Se a rede não é resistente, ela fura a rede, Formiga. É uma varada, né? É uma cobrança típica argentina, né? Pancada. E aí o Max indo ou não na bola não ia fazer nenhuma diferença, André. Está empatado o jogo, Ricardinho Martins. O detalhe de mais um do Júlio Furti. O imperador. É assim que o torcedor do Santos gosta de chamá-lo. Terceiro gol dele no Campeonato Paulista. Sexto gol com a camisa do Santos. E o Carilli falou antes do jogo. Ele era o titular. Sentiu, voltou. E acho que depois de hoje não sai mais não, hein, André? Especialmente agora. O Santos não tem o William Bigode, não tem. Ele vai ser titular, velho. Não tenho dúvida aí, ó. Bola pra ele. Furti. Será que chega? Chegou. Evitou a saída pela linha de fundo. Furti. Aí acabou levando a melhor o Emerson. Tenta chegar o Quirino. Chega antes do Grimcon. Quirino. Falta do Grimcon. Edu Dracena. Uma varada do Furti pra empatar o jogo. Que pancada, né? Bem que o Flumiga falou. Mesmo que o goleiro vai no canto, não pega. Esse é o pênalti bem cobrado, realmente. Não tem nem como falar do goleiro. Mas é isso que o Santos tem que fazer. Empatar o jogo logo no início. Pra colocar pressão aqui na equipe da Inter de Limeira. Porque começou melhor do que o Santos. O Santos agora achou esse pênalti, esse gol. Tomara que agora o Santos consiga melhorar nesse jogo. André. Oi. O Pedrinho é um jogador que foi contratado, mas muito contestado pelo torcedor do Santos. Ele atuou muito pelo lado direito. Hoje, com a ausência do Guilherme, ele jogou pelo lado esquerdo e conseguiu uma grande jogada individual. E olha, fazia tempo que eu não participava de um jogo onde os camisas noves iam à rede por duas vezes. Um do lado, outro do outro, hein? É verdade. O 9, Quirino. O 9, Júlio Furt. Marcaram os quatro gols da partida até agora. Dois pra cada lado. Por falar em dois, não é só Duna parte 2 nesse mês de março estreando nas telonas, não, viu? A partir do dia 28 tem Godzilla e Kong, o novo império. Nova aventura cheia de ação. E Godzilla e Kong vão juntar forças aí contra uma ameaça à existência do mundo. Godzilla e Kong estreia dia 28 de março somente nos cinemas. Rincón. Terra pro Pedrinho. Disputa de bola ali no alto, o Otero tentava. Era o Cazares. Recuo ali do Guimariano pro Max. Guimariano, Cazares tá na cola, tá na caça. Quirino. Foi desequilibrado, lance normal. Segunda arbitragem aí, o Joaquim errou o passe. E deu a bola de presente pro Max. Diga. É, se o Otero faz um grande jogo, o Furt, nem se fala, né? Dois gols, o Pedrinho. Acho que dessa linha de frente, quem tá um pouco abaixo e aí casa com aquilo que o Edu falou no primeiro tempo, do pouco espaço que a Inter dá, a lentidão da troca de passe do time do Santos, o Cazares acaba ficando prejudicado, né? O jogo dele não... O jogo do Santos hoje não passa pelos pés do Cazares. É, o camisa 10 tá ali meio de passeio na partida. Bola pra linha de lado, arremesso pra Inter. Faz a festa o torcedor do Santos aqui na Vila Belmiro. Faz a festa o torcedor do Peixe. Mas por enquanto tá dois a dois ainda. Cazares. O Otero tá demais, hein, cara? E tá tomando pancada também. Ficou no chão agora o Otero, melhor pro Reiner. Vai o Reiner pra um lado, pro outro. O Reiner passa o pé em cima dela. Se atrapalha um pouquinho. Recomeçou. Tem um jogador caído da Inter de Limeira? João Felipe. João Felipe? Isso. Camisa número 19. E pelo movimento do banco de reservas, acho que inclusive que vai rolar uma substituição. É, então. E aí ele caiu. Foi nessa trombada dele. Ele acaba chegando atrasado com o Otero. E acabou levando a pior. Carrinho. O que é que tem? Entrou o carrinho marca ali, ó. Pra tirar o jogador da Inter de Limeira. E eu acho que o juiz não ia parar não, viu, André? É que o Nonato ficou numa situação meio constrangedora, né? Os jogadores da Inter parados, dando aquela pressão. Ele ficou. Tanto que ele jogou pra fora e abriu os braços. O jogador da Inter até cumprimentou agradecendo. Mas ele ficou naquela. Pai, eu não tinha o que fazer. Porque a premissa hoje é do árbitro, né? Ele quem tem que decidir. E ele não fez nenhuma menção de levar o apito à boca. O ataque do Santos ia rolar. Mas aí o Nonato foi muito legal, assim. Jogou no fair play. Mas ele foi quase obrigado a isso, né? O Bibi vai entrar o 20 da Inter de Limeira. E não é só o 20, não. O 28 também. Isso. Galdezani e Gabriel prontos pra entrar. Tá entrando primeiro o Gabriel, camisa número 20. No lugar do João Felipe 19, que já tinha cartão amarelo, inclusive, na partida. E a terceira mudança do técnico Júnior Rocha. É a entrada do camisa número 28, Galdezani. Esperando a colaboração aí do quarto árbitro subir a placa e virar pra nós. No lugar do camisa número 5, Emerson André. Boa! Bibi Molina trazendo as informações pra gente. O Ricardinho Martins tá ali pertinho dos treinadores. O Carilli tá mais feliz nesse segundo tempo, Ricardinho? Ele tá um pouco mais aliviado, mas a cara não é de muitos amigos ainda não. A posse de bola aí, ó. 60% pro Santos, 40% pra Internacional de Limeira. E André? Oi! Foi dada a carteirada e foi dada a autorização, viu? Caiu o gol de pênalti, entrou a caneta do Otero com o lance da partida, bete nacional. Deixa eu ver o levantamento do Felipe e Jonathan! Lá dentro! Tá vivo Otero! Pegou na orelha dela! Pegou na orelha! Ela saiu, foi pra linha de fundo. Tá vendo como você tem moral, formiga? É, mas se o Otero acerta esse voleio ia mudar de novo. Ia mudar de novo. André! Diga! Só ratificando aquela informação que a gente trouxe, o Juliano, por exemplo, não tá nem mais aquecendo com os jogadores reservas. Reservas. Ele é o único dos reservas sentado no banco. É, ele veio mais pra curtir ali o clima do jogo de novo, matar a saudade. Até porque é muito difícil ficar de fora, viu André? É, né? Ficar no departamento médico não é fácil não, viu cara? Não sei como que tinha alguns jogadores que gostavam do departamento médico. Pô! Tem jogador que ainda hoje gosta. Especialmente em algumas datas, né? Algumas datas festivas e tal. Otero! Tá demais o Otero! Rolou, Rainer! Lado direito, vai o Rainer! Tenta a finta pra cima do Cesar, Rainer brigou por ela. Aí adiantou demais. Bancada pra cima do Bancini. Felipe Jonathan tenta de cabeça. Bola vai cair com o Pedrinho lá pelo lado esquerdo. Vem o Santos, Rincon, pé de bola, o capitão, Pedrinho. Aí o Rainer se equivocou. Perdeu e vence em bola o Gabriel. Vem com bola dominada aqui pelo lado esquerdo. Gabriel carregando, Gabriel! De segunda a sexta, o Vitor Lopes comanda o melhor debate de futebol do YouTube. É lá no canal do Diplaca, que inclusive outro dia chegou a um milhão de inscritos. Debate com muita informação, bom humor. De segunda a sexta, dez e meia da manhã ao vivo no canal do Diplaca no YouTube. André. Oi. O Galdezani faz hoje a estreia dele pela Inter de Limeira no Campeonato Paulista na temporada. Ele que retornou ao clube no final de 2023. Está agora recuperado de lesão. E ele, sim, com um contrato de produtividade. Boa. Formação aí da Bibi Molina. Quirino. Gabriel. Aí o Quirino já tinha passado. Otero. Que inversão de jogada do Otero para o Pedrinho. Pedrinho contra o Guimariano. Pedrinho botou na frente. Guimariano. Bem. Bem. Bem no bote certeiro. Esse é o lance que o zagueiro, ele tem satisfação, né? Sai grandão. É, porque é quase fazer um gol, né? Não, e para nós, ainda mais você pegando um jogador veloz, né? Indo para cima. Você tendo que reagir a uma ação, né? Do atacante, é muito difícil. E ainda mais foi perto da área, André. Conseguindo tomar cuidado e poder até marcar um pênalti. Mas quando o jogador está confiante e está sentindo bem, né? A gente faz esse tipo de jogada. Tirei algumas bolas assim, né, Ricardinho, aqui, né? Hã? Várias. E levantou pouca taça aqui também, viu, senhor André? Eu, assim, dizem as más línguas que a maioria foi sorte. É, inclusive, uma delas recebeu das mãos do Rei Pelé. Tá bom pra você, não? Jogou demais. Não é à toa que é o zagueiro titular da seleção de todos os tempos do Santos. O grande Edu Dracena, nosso embaixador. E, André? É o embaixador do Santos, o Edu Dracena. O Veloso é o embaixador do Palmeiras. O Sissinho é o embaixador do São Paulo. O Douglas é o embaixador que já está escanteado do Corinthians. Já está de folga até o final do Paulistão. E tem o Formiga, que é o embaixador do... É, embaixador. Fala, Formiga. Não, é que esses dias eu entrevistei o Danilo, capitão da Juventus, inclusive o primeiro não italiano, né, capitão da Juventus. E ele elencou os cinco jogadores mais importantes da carreira dele. E o Edu Dracena estava lá entre os cinco, junto com o Buffon, Cristiano Ronaldo, Fernandinho e Lúcio Gonzalez, se não me engano. Caraca! Eu vi essa reportagem, fiquei muito feliz. Isso que é o mais bacana, né, André? Deixar um legado, né, pros mais jovens. O Danilo era jovem, era moleque, né, chegando ao Santos, recém-chegado ao Santos, né, do América Mineiro. E você vê que você plantou uma arvinha ali, né, uma coisa boa e, graças a Deus, hoje, como o Formiga falou, o primeiro capitão a não italiano na equipe da Juventus. Vai mexer! Parabéns, Edu, parabéns. Muito legal, muito legal mesmo, deixar essa história aí. Vai mexer? Por atacado. Espera um pouquinho, só falta entrar o Juliano agora e queimar nossa língua. Não, não vai não. A hora que você quiser eu confirmo aqui, André. Deixa eu só ver essa descida aqui do Rincuão. Segura só um pouquinho, Ricardinho. Rincuão, domina. Inverte jogada lá pro Pedrinho, dominou o Pedrinho. Vai passar o Felipe Jonathan, Pedrinho. Se quiser ele vai passar. Preferiu levar, foi levando o Pedrinho. Guimariano, protegeu e ainda tomou uma pancada ali do Pedrinho. Diga aí então, Ricardinho. JP Sherman, menino da base, lateral direito, vem aí. Vem também no Santos Futebol Clube. João Zito Schmidt, que passou mal a noite, mas vai pro jogo. E Jair Zagueiro. Muita atenção nesse menino Jair. Joga demais. Então vem o Jair, vem o JP Sherman e vem também o João Schmidt. Boa. Que você chamou de João Zito Schmidt. Pouca responsabilidade pra ele, né? O Ricardinho joga pouca responsabilidade. Ai meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui o Gil. O Gil, como é que é o nome dele mesmo? João Paulo, como é que é o nome dele mesmo? Papa João Paulo III. Aí ó. Secou ele. Deu um presente. Inversão pra Gabriel. Dominou dentro da área. Gabriel pra perna direita. Atrás vem pancada. Bola! Bola rasteira venenosa do Galdezani. Passou, foi pra linha de fundo. Passou perto aí, hein, Bibi? Passou raspando a trava esquerda do João Paulo. É Inter de Limeira tentando buscar aí o gol que daria a vitória no momento que o Santos faz as alterações, Ricardinho. Nonato 5 vai embora. Vem o Schmidt. Vai sair. Vai ação pra Felipe Jonathan. Ih, rapaz. Vai ação do Felipe Jonathan. Sai. O Rainer vai lá pro lado esquerdo. JP Chamon, lateral direito, entra na direita. E tá entrando também o Jair. Pra saída do Joaquim. O Rainer, salvo um engano aqui, um equívoco da minha parte, no Clássico contra o Corinthians, jogou lá na esquerda, né? Perfeito. Pode jogar nas duas, exato. O JP Chamon é um menino da base, né, Ricardinho? Dia de seleção brasileira. Isso. O pessoal do Santos confia bastante nesse jogador aí. E a estreia dele, né, como profissional jogando dentro da Vila Belmiro. Tomara que ele consiga suprir essa carência da lateral do Santos. A gente tava vendo no intervalo, né? O primeiro gol da história do Neymar. Hum! Passe errado ali na zaga. Quirino! Quirino levou! Foi o Jair quem deu esse toque errado aí. Acabou de entrar no jogo o Jair. Quase que engrossou a situação. Otero! Otero! A estreia sempre é muito importante. Sempre muito importante. Vamos ver aí esse garoto do Santos. Mais um JP Sherman. Eu tava falando, né? O Neymar, ele fez o primeiro gol com a camisa do Santos. Né? A gente tava vendo o começo de uma trajetória. Estamos vendo aqui. Não é o Neymar. Evidentemente que o Neymar é o único. Mas o JP Sherman começando a sua caminhada aí também com a camisa do Santos. JP Galvão. Trabalho de bola da Inter de Limeira. Quirino. Escapurindo aqui pela esquerda o Galdezani. Gabriel. Domina. Vai passar o César. Gabriel pra César. Vem cruzamento. Bola com muita força. Vamos dar uma olhadinha aí na classificação geral até aqui. Palmeiras nesse momento tem 26 pontos. O Santos tem 22. O Red Bull Bregantino tem 21. A Inter de Limeira tem 20. São os times aí... 23 o Santos, né? Com empate hoje. É! Tem um empate do Santos. O Santos tá indo a 23. Tá indo a 23. Bem observado aí pelo Edu Dracena. Tá indo a 23 pontos o Santos. A gente tava considerando ali que a Inter tava ganhando o jogo, né? Mas a Inter tá empatando. É isso. Então assim, a Inter tá indo a 18. Então... Esclarecendo, né? O Santos com esse empate indo a 23. A Inter indo a 18. Trabalho de bola ali no campo defensivo do time do Santos. Tentava o João Schmidt. Fez a parede ali o Casares. Ajeita a bola o JP Sherman. Ia voltando pra ele essa bola. Casares. Briga. Bola bateu por último. Nele arca. Nesses dois passes do João Schmidt. Fica toda a diferença. É o resumo do que o Edu falou no primeiro tempo. Como é ter Pituque e João Schmidt. A diferença de ter o Rincon. Que no ano passado acho que teve momentos bem importantes. E o Nonato. Mas é o passe vertical. É a achada. É o passe que rompe linha. Que bota o time pra frente. Que aciona o setor da frente. E acelera o jogo. E faz criar espaço. Que faz criar oportunidade. Ele é um construtor. O João Schmidt é um meio campista muito, muito diferente. Então, realmente, ele entra com dois toques. Você já vê que ele coloca pra jogar coisas que antes, por exemplo, o Nonato não tava fazendo. Tem lá as suas características. O Rincon é a mesma coisa. Mas o João Schmidt é outra categoria. Saiu o Quirino. Autor dos dois gols, ô Bibi. Saiu puxando o posterior da perna direita. Já substituído pelo camisa número 18. Rafael Silva, que entrou no lugar do 9. Quirino, artilheiro da Inter na temporada. É, e se o torcedor da Inter, e com certeza ele tá acompanhando aqui com a gente. E se ele tá pensando já em quarta de final, que com certeza está. O Quirino é o seguinte. Tem gol do Palmeiras. Palmeiras faz 1 a 0. Gol do Rony. É... O Quirino sair segurando ali a coxa é uma notícia preocupante. Porque ele é um 9 muito interessante, né Edu? Não só porque faz gol. Não, e movimenta bastante. Segura o zagueiro pra que a equipe da Inter saia de trás, né? E fora que tem um faro do gol ali, né? Fez dois gols hoje, né? E tá ajudando a equipe da Inter com o empate. De novo ali, problema pra sair jogando Jair. Gabriel. Gabriel. Vai levando. Acabou o campo. Tiro de meta. Posse de bola pro time do Santos. A Max chegou e já tá trazendo várias novidades no catálogo. Sabe quem tá por lá? Operação Fronteira Brasil. A série que acompanha a fiscalização das divisas do país com novos episódios. Nova temporada já está disponível na Max e também no Discovery a partir de hoje. Gio rolou bola aqui. Bola ali em cima do Otero. Disputa com o Gustavo Buchecha. O hábito de maneira atrasada marcou a falta. Reveja aí. Ih, rapaz. O que que foi? Eu achei que podia ser algo mais grave, mas parece que é só aquela velha e chata cãibra. Do Otero? Isso. É, então. Eu tava vendo na repetição aqui, Ricardinho. Eu tô pra te falar que eu acho que nem foi falta, tá? É, mas independente disso, é preocupante tá ali o torcedor da Inter de Limeira. Preocupante porque a gente tá falando aqui há algum tempo, né? Que o Otero tá num momento muito bacana. Tá num momento muito especial. O André. Falar em momento especial, Ricardinho. Amanhã, sete da noite, Ricardo. Oscar! Na TNT e na Max. Amanhã, sete da noite, inclusive com o tapete vermelho. Que, aliás, você estendeu pra nossa equipe aqui. Que a gente chegou em Santos. Você é praticamente prefeito aqui. Por enquanto vereador, mas vai ser prefeito em breve. Rapaz, que recepção. Obrigado, Ricardinho. É um prazer. Se você quer sorrir, é com Patati. Ele vem aí! Como é que é o negócio? Se você quer sorrir, é com Patati. Patati vem no Santos com a 23. Por que que tá escrito Wesley na camisa dele? Esse é Wesley e Patati. Ah, tá. Vai embora o Otero. E vai receber os aplausos, né? Vai receber os aplausos o Otero. Ué, o Otero quer voltar? Vai sair... É que ele foi atendido, né? E eu acho que não é ele que vai embora, não. Não é, ele vai voltar. É, vai voltar. Vai sair o Pedrinho. Vai embora o Pedrinho. Otero quer voltar e vai voltar. O Otero tá querendo o jogo. E André? Oi. Se o Jair é tratado como joia aí, a gente tá vendo estreando. O Patati também ainda não explodiu, mas é também visto com muito carinho, né? Pela diretoria do Santos e pela torcida. Tem um potencial enorme. Jair. Volta a bola ali com o goleiro. Daqui a pouco a gente vai mostrar o gol do Rony. Gol do Palmeiras nessa disputa aí pra ver quem vai ficar com a melhor campanha. Pelo menos quando terminar essa fase de grupos. Nessa disputa aí o Palmeiras fez 1 a 0. Lá contra o Botafogo na Arena Barueri. Falta do Gil. Ricardinho, sobre o jogo da quarta de final, Santos e Português, a gente já sabe que esse é o confronto e a gente já sabe que o mando é do Santos. Perfeito. E aí durante um tempo, especialmente depois do jogo que o Santos fez lá na capital, se falou muito na possibilidade da partida de quarta de final ser lá. Ser lá em São Paulo. Lá na capital. Isso andou? Não andou? Como é que tá? Vamos lá. Poderia acontecer na Neoquímica Arena. Santos chegou a conversar com o Corinthians dessa possibilidade. Porém, depois do jogo do Santos contra o Red Bull Bragantino, o Fábio Carilli confirmou que o jogo será aqui na Vila Belmiro das quartas de final. É a mesma informação que eu tenho. Esse jogo pode acontecer segunda-feira, dia 18, às 8 da noite. Ou no sábado 16 ou no domingo 17. Olha aí. Botou na frente. Cantava o Rafael Silva. Adiantou demais. A bola ficou na mão de João Paulo. Na segunda-feira, a Federação Paulista vai anunciar os jogos das quartas de final, né? Onde serão? Qual o horário e tal? A gente vai ter o desmembramento da rodada de quarta de final. A gente já sabe que teremos Santos e... Eu tô falando aqui dos jogos e de olho ali no Santos pressionado. Santos e Portuguesa, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. A gente já sabe desses dois confrontos. O outro é Palmeiras e Ponte Preta ou Água Santa. E um confronto que tá totalmente indefinido do grupo D. Pode ser São Paulo e Novo Horizontino. Pode ser São Paulo e São Bernardo. Pode ser até Novo Horizontino e São Bernardo. Nessa reta final aí do Campeonato Paulista de Futebol. Amarelo. Cartão amarelo pro João Schmidt, é isso? Perfeito. Os dois jogadores do Santos que estavam pendurados, nem no banco ficaram. Aderlan e Pituca. André. Diga, Bibi. Falando sobre quartas de final, a Inter de Limeira já confirmada, né? Volta a disputar o mata-mata do Campeonato Paulista. Coisa que não fazia desde 2021 naquela oportunidade. A Inter era treinada pelo Thiago Carpini, que tava na sua terceira experiência como técnico de um time principal. Aí o detalhe da Bibi. Esse é o Paulistão Sicredi 2024. Terça-feira tem Champions. E é jogo grande, é jogo enorme. Barcelona e Nápoles. Equipes que tão vivendo aí temporadas esquisitas, mas quem sabe na Champions, né? Já pensou? Barcelona e Nápoles foi um a um lá no estádio Dom Diego Armando Maradona em Nápoles. Terça-feira, três e meia da tarde. Você vai acompanhar na TNT e também na Max. Temos alteração aí, mais uma na Inter. Bibi. É o 25 no 29. Obrigada, André. 25, Cauê já em campo. Ele substituindo o 29, Lima. Daqui a pouco eu falo do outro jogo da terça-feira de Champions, tá? Max. O goleiro da Inter de Limeira e não a Max, onde você acompanha todos os jogos da Champions. Arremesso lá para o JP Galvão. A Max que é a casa da Liga dos Campeões do Paulistão. Estão de séries, filmes, documentários, reality shows espetaculares e também de The Last of Us. Último toque ali do jogador do peixe. Arremesso. O jogo ficou bem trucado, né André? Ficou. As mexidas também dos treinadores, acaba com que até o jogador entrar no jogo, né? Aquecer realmente, entrar na velocidade do jogo demora um pouquinho. Mas as mexidas foram boas, né? Tomara que faça efeito. Vamos ver a Inter. Gabriel. Trabalha a bola aqui pelo lado esquerdo. Esse aí é o César. Gabriel. Arremesso cobrado ali. Pelo Sherman. Vem o Santos. João Schmidt. Sherman. Esse aí é o Gil. Estava complicado para sair jogando com o Rincón. Ele deixou no Jair. Sherman. Ficou ali no meio do caminho o Patati. Arremesso. Para o time do Santos. André, só confirmando, né? O Santos tem dois jogadores que vão deixar o Santos na data FIFA. Rincon e Otero vão servir a seleção da Venezuela. Trabalho de bola lá pela direita. JP Galvão. Mas aí, se o jogo for na segunda-feira, eles não teriam que desfalcar o time, o Ricardinho? É, então, essa é uma questão que tem que ser avaliada, né? Porque a seleção brasileira, por exemplo, ela se apresenta na segunda-feira lá em Londres. Exato. E olha aí, ó. De primeira, a condição é boa! Tentava o Rafael Silva. Travado pelo Jair. E essa é uma questão que tem que ser avaliada, porque a Venezuela joga contra a Itália na quinta-feira nos Estados Unidos e depois contra a Guatemala. É, então, se joga na quinta, segunda-feira, jogo 8 da noite, máximo que o cara vai conseguir é um voo diurno na terça. Pra chegar lá à noite na terça. Pra jogar quinta, né? Enfim. Vamos aguardar, vamos aguardar segunda-feira a Federação anunciar. Vem bola pra área, vem a Inter, que ainda tenta a vitória. Passa a bola por todo mundo. Essa bola tava viva lá no meio da área. Otero. Tá demais, cara. Tá demais, velho. Tá jogando demais o Otero! Tá jogando demais! Você viu o que ele fez agora? Trabalho de bola na esquerda. Vem o Santos, Cazares levantou, toque de cabeça. Vai sobrar, vem o chute. Max! Tá viva ainda essa bola pra linha de fundo! Rainer tentou duas vezes! O Max fez uma defesaça, Formiga! Eu ouvi o barulho daqui da defesa. Ele botou o braço ali, é como se fosse um tronco. Pra segurar a batida, que foi muito forte. E o rebote, o Rainer tentou de novo, mas tudo começou com o Otero. Que além dos dois dribles, né? A achada dele no João Schmidt é um negócio espetacular. E ele joga com uma... É uma mistura de soberba com deboche, mas tudo no bom sentido. Assim, o jogo dele hoje aqui é magnífico, André. Buffalo! Há muito tempo, Ricardinho, eu não vejo uma atuação individual desse jeito aí. O Otero realmente tá jogando demais e, claro, é um dos indicados a craque do jogo. Ele, Júlio Furt e Quirino. Pô, desculpa, não tem disputa. É, tenho a impressão que o Furt e o Quirino também votariam no Otero hoje, né? Sem querer influenciar ninguém, tá? Fala aí! Bora, bola roubada! Casares pintou o gol do Santos! Santos! GOOOOOOOL! 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 Santos! Santos! Casares! Casares! Quando a bola foi roubada, o gol estava desenhado. Um presente para o Casares. Saída de bola equivocada. Veja aí, ó. O Max dá um passe ali no meio. É um passe complicado. A bola volta com defeito. E aí o Casares está livre. Tem calma, tem tranquilidade. Para tocar na saída do Max. Para fazer o gol na virada. O Santos é o time da virada. O Santos é o time do amor. Bruno Formiga, o peixão virou Formiga. É, e a gente falava do Otero que faz um grande jogo. Falando de destaques, né? O Furt está aí sendo substituído também no destaque. O Quirino no destaque. O Casares não era um destaque. Pelo contrário, ele estava destoando do ritmo do jogo. E aí a culpa nem é tão dele, porque o jogo não estava passando pelos pés dele. Mas aí ele ganha um presente e ele bate quase um pênalti em movimento, né? Ajeita o corpo, chapada no canto esquerdo do goleiro. O Max não teve culpa nesse ponto, né? Na saída de bola ele teve. E é porque joga bem com os pés. A bola longa dele é muito boa. JP Galvão, vem a Inter. A Inter não está morta. JP Galvão para a entrada da área para o Bochecha. Rolou. Vem para cortar Patati. Sai jogando errado o Santos. Está pressionado. A Inter vem para cima. Lance normal, segunda arbitragem. Normal. Morelos. Tivemos substituição no time do Santos. Ricardinho. Já, já, eu completo. Patati. Vem o Santos de novo. Na jogada individual, Patati, perto da esquerda, fez a fita espetacular. Evitou aquele que seria o quarto gol do Santos. Que cume que ele deu no marcador, velho. Meu Deus. Em velocidade, foi em cima de onde eu estou aqui. O João Schmidt agora chegou nele. Falou valeu, valeu. E dando mó moral. Mas, meu irmão, ele deixou sem pai nem mãe, cara. E o torcedor do Santos aqui na vila, cara. Mas ele está com um sorriso tão grande. Tão grande. O torcedor, a torcedora. Está demais. O Santos está animadão para essa canta final do Paulistão. Bola para a área. Toca de cabeça. Olha. Olha o gol do Palmeiras aí, ó. Gol do Rony. Palmeiras 1 a 0. André. Em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo na Arena Barueri. Diga, Ricardinho. É o Búfalo Morelos. Está em campo com a camisa 20. Foi embora o Furt com a 9. E foi o primeiro gol do Cazares com a camisa do Peixe. E a descrição do Formiga foi bem interessante, né? Como se fosse um pênalti em movimento, né, Edu? Cara a cara ali com o goleiro e deu o tapa no canto. Essa bola, né, que o goleiro joga para o volante de costas é muito difícil, né? É muito difícil porque está de costas, né? Então são lances que acabam dificultando principalmente para o meio de campo. Mas depois daquela defesa que ele fez agora do Patati, valeu a pena aquele lance lá. Mas é isso que o Santos precisava, chamar a torcida, sabe? Quando fez o terceiro gol, o Patati já foi para cima, já fez o lance. E aí é isso que é o Santos que a gente quer ver. Não vai ser fácil para a Portuguesa vir para cima do Santos na quarta de final não, hein? Levantamento. Com o André. Oi, diga, Ricardinho. Rapidinho sobre esse jogo com a Portuguesa, que é o jogo das quartas de final. O Fábio Carilli já deixou muito claro. Vai ser um jogo diferente, que a Portuguesa não vai querer a bola. O Santos vai ter que propor o jogo. A Inter saiu para o jogo aqui. Portuguesa do pintado não vai sair, não. Ô, André. Diga, Bibi. E a Inter está vendo um filme se repetir. É a terceira vez nesse campeonato paulista que abre o marcador numa partida e acaba sofrendo uma derrota de virada por 3x2. Aconteceu na primeira rodada diante da Portuguesa, na segunda diante do Palmeiras e nas três situações com gols sofridos no fim do jogo. Teve aos 84 minutos, aos 88 minutos e também aos 95 minutos. É, aí é uma preocupação para a Inter de Limeira nas quartas de final, no jogo da quarta de final, né? Um jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Daqui a pouco, no último lance, a gente revela o craque do jogo. Último lance que vai ser comandado aqui da Vila Belmiro pela Tainá Espinosa. Todos nós vamos participar do último lance hoje. Vamos ter o lance do jogo, né? Revelado no último lance. Trabalho de bola aqui pelo lado esquerdo do César. Toma ele pancada para frente. O Mancini jogou para ninguém. Essa bola não saiu ainda não. Só vai sair agora. Em tiro de meta para a equipe do Santos. Amanhã, a partir de sete da noite, tem a maior festa do cinema mundial. Tem Oscar. Oscar, você vai acompanhar o tapete vermelho. Toda a nossa cobertura. Na TNT e também na Max. 44 e 30. Vamos chegando. Muitas crianças na Vila, né? O que a gente viu de imagem de criança hoje aqui na Vila. Muito legal, cara. Muito legal. Cinco. Vamos até 50, é isso? Perfeito. Trabalho de bola ali do Otero. Está demais o Otero hoje. Está demais. Ajeita a bola ali. Na intermediária, o Rincón. Deu uma escorregada o João Schmidt. A entrada do João deu outro nível, né? Para a equipe do Santos, né? O Formiga já alertava, né? Ele faz o time jogar, né? Wesley Patati. Wesley Patati, boa bola por dentro. Morelos. Casares. Casares escapulindo da falta. Patati. Ia fazendo um golaço, Wesley Patati, hein? Ia fazendo um golaço. E, André? Oi. A história do João, assim, não é só o passe. É ele se posicionando para receber passe. O que ele abre de opção, ele orienta. Então, assim, é outro nível de tudo. Porque a leitura dele do jogo é muito especial também. Um jogador absurdo. E olha que bela jogada. Que passe do Morelos. Vem o Xermon. Pegou, Matz. E por muito pouco, a gente não viu o primeiro gol profissional do Xermon. Que jogada aqui pelo lado direito. E outra bola roubada. A Inter tá perdidinha. Morelos. Parou. Voltou. E agora o passe de presente. Cara, a Inter não tá conseguindo sair de trás. Patati. Dentro da área. Ameaçou. Puxou na canhota. Patati. Vai pra finta. Tentou por entre as pernas. Voltou pra ele. Casares. Perna direita. Aí ele recuou a bola pro Max. Ô, Reni. O que aconteceu com a Inter? Não consegue sair de trás. Diga, Ricardinho. A contratação do João Schmidt foi um pedido do técnico Fábio Carilli. Que estava no Japão acompanhando, evidentemente, o João Schmidt. O Carilli dirigiu o time da segunda divisão. Mas sempre de olho no volante. E essa semana, naquele papo com o nosso Pituca, o Pito Cross, ele revelou que ele e João Schmidt quase saíram no braço lá no Japão, viu? É mesmo? É. É, tá lá nas nossas redes sociais. O nosso Pituca, como é que é o apelido do Pituca? Pitu Cross. Cara, o Ricardinho, ele é um fenômeno, cara. Ele é um fenômeno. Ricardinho, vamos fazer o último lance ao vivo aqui da Vila. Liga lá pro Boteco e fala pra segurar a nossa reserva. Já avisei. A avisa pra segurar a nossa reserva. Tem falta ali em cima do César. 47. Reta final de jogo aqui na Vila Belmiro. Seria muito bom, né? O JP Sherman fazer o gol ali, né? Até pra dar confiança, né? Teria sido histórico. Ainda mais pra ele que tá começando agora, um futuro enorme, né? Tomara que ele continue assim. Acho que fez um bom jogo, entrou, fez a parte dele. E aí em cima do João Schmidt, eu conheço o neutrólogo que ele vai. Ele se cuida, é um cara profissional. Então ele tá colhendo o fluxo aí que é o Eduardo Raul. Então, quando o cara é profissional, André, se cuida e pensa na carreira. Cara, e qualidade ele tem de monte. Até porque enfiar essas bolas, né? Entre linhas é pra poucos, né, Formiga? 270. O quê? 515.270 o dinheiro do jogo, pra 10.797 o público. Curioso você agora, né? Porque 515.000 e você ressaltou os 270 reais. Pra te chamar a atenção. É, cara, assim, a gente viu outro dia o Santos jogando no Morumbi. A renda deu 2 milhões, não foi? No Morumbi. Perfeito, perfeito. Eu sei que o torcedor do Santos, aqui da Baixada, e você que esteve lá embaixo, os jogadores também preferem jogar aqui, né, Edu? É, jogar aqui na Vila, que é a casa do Santos, né, André? Não tem como. A pressão, a atmosfera aqui, jogar aqui na Vila Belmiro. Os jogadores se sentem pra vir jogar aqui na Vila Belmiro, né, André? Pois é, então, assim, por mais que o dinheiro, ele faça a diferença, é, tecnicamente é muito complicado, né, você abrir mão dessa vantagem. Você levar um jogo contra a portuguesa, por exemplo, pro Morumbi, ou pra Neoquímica Arena, você meio que iguala, né, ali. Aí você coloca na balança, financeiro ou esportivo, né, você tem que ter o que te convém no momento. É, claro que a torcida do Santos seria, e será, em maior número em qualquer lugar, mas você já tá mais distante do campo de jogo, você não tá no seu vestiário, você é obrigado a sair da cidade, a portuguesa não, seu adversário não, né? Não descer a serra. Pois é, então, é, e aí, porque o torcedor do Santos na capital, ele ficou na expectativa de, de repente, receber o jogo da quarta de final. Vamos aguardar. Provavelmente será aqui na Vila, mas vamos ver. E, André? Diga. Cara, olhando, você viu as imagens aí na TV, e eu tô vendo aqui, se eu olhar pro lado, eu vejo um, olhando pra cima, eu vejo outro, olhando pra que bancada sua, eu vejo outra coisa. Cara, é, o impacto é muito grande do que o Campeonato Paulista fez nesse Santos machucado, assim. Vai terminar. A festa, olha aí. Termina o jogo na Vila! Depois de três temporadas! O Santos vai jogar o mata-mata do Paulista. Moral. Ainda vai brigar com o Palmeiras na sequência aí, pra ver quem tem vantagem numa eventual final, caso evidente as equipes cheguem lá. Tainá Espinosa. Foi uma noite aqui que começou meio esquisita, mas terminou com o torcedor do Peixe sorrindo de ponta a ponta no rosto, né, ô Tainá? É isso, né, um torcedor que chegou aqui e fez esse Campeonato Paulista, que o Formiga tava dizendo já pra galera, acho que foi trazendo um pouco mais de esperança, de empolgação pro torcedor do Santos, mas a reta final da primeira fase começou a acender uma luzinha de alerta. E aí, no segundo tempo, o Santos conseguiu virar a partida aqui contra a Inter de Limeira, que fez uma boa atuação, aliás. E aí, não consegue a melhor campanha da primeira fase do Paulistão. Mas, pô, depois de duas temporadas que você não conseguiu nem chegar no mata-mata da competição, você ter a segunda melhor campanha. Só atrás do Palmeiras, que é o Palmeiras nessas últimas temporadas, que é o Palmeiras campeão desses últimos Paulistões, né, chegou em todas as finais, basicamente, aí, junto com o Abel Ferreira. Então, é importante, é empolgante, eu acho, pro torcedor do Santos acompanhar, olha a carinha deles, que bonitinho, acompanhar um pouquinho desse início de temporada do Santos. Os jogadores, por enquanto, estão aqui ainda, se cumprimentando, eu acho que teve algum jogador da Inter de Limeira que saiu chateado por algum motivo. E o Nonato, que a gente viu agora há pouco ali, cumprimentando os atletas, o Nonato veio atrás desse jogador, foi muito rápido, assim, ele já tava saindo. O Nonato foi atrás pra dar aquele carinho e tudo mais. A Inter de Limeira, que também tá classificada pra fase de mata-mata do Paulistão, pega o Red Bull Bragantino. Bom, temos personagens, por enquanto, pra gente ouvir, aqui no nosso último lance. Cadê a nossa reportagem, Ricardo? Daqui a pouquinho, tá, e até porque os jogadores do Santos conversam no gramado, agradecem a torcida. Hoje nós temos tempo, como diria o outro, né? É isso, temos tempo, temos tempo. Formiga, você que tá junto comigo aqui embaixo no campo, seguimos, né, aqui no gramado e agora sem chuva. Que impressão você fica pro início do mata-mata do Santos, que deve ser no próximo final de semana? E tá aí o Otero tão elogiado por você na transmissão. É, pra mim foi disparadamente o melhor em campo, assim, fez de tudo, mostra de que pra ser o melhor em campo, você não precisa necessariamente fazer um gol, dar uma assistência direta, assim, você tem que fazer o jogo acontecer, né? E parte dessa empolgação, claro, é pela vitória, mas o Otero foi o cara que foi dando os picos de empolgação dentro do jogo. Falando, ó, tamo perdendo, mas tamo no jogo, tamo empatando, mas tamo no jogo. E acho que respeitando muito o que o torcedor do Santos vem aqui ver, né? Ele vem ver vitória, vem ver competitividade, mas ele também quer se divertir. Esse é um ano pro torcedor voltar a se reconectar com o clube e tal. E jogos como esse, eu acho que ajudam nisso. A festa é muito grande, por enquanto ninguém ainda foi embora, porque tá aqui consumindo a vitória, respirando esse resultado, que não coloca o time na primeira colocação geral. Mas acho que dá o Santos, nesse momento, para o mata-mata, a segunda maior força do mata-mata. Perfeito. Já tem personagem com você, Ricardinho? Tem o craque do jogo, né? O homem gastou a bola. O homem só não fez gol, mas fez chover na Vila Belmiro. Dá pra dizer, Otero, que é disparada a sua melhor atuação com a camisa do Santos? Tem o gol lá na primeira rodada contra o Botafogo, que é importante. Mas você gastou a bola hoje aqui. Você concorda comigo? Concordo, concordo 100%. Hoje, no individual, fiz uma grande partida, mas tem que ressaltar também o trabalho do time. A gente, perdendo de 1 a 0, depois de 2 a 1, a gente teve a mentalidade forte de continuar em frente e conseguimos a vitória remontada, muito importante, com a ajuda da torcida, sempre alentando pra nós. O quanto é importante uma vitória como a de hoje? Se não for um jogo tecnicamente brilhante, tirando você, que você jogou demais, foi um jogo da superação. Toma 1 a 0, faz 1 a 1, toma 2 a 1, faz o 2 a 2 e faz o 3 a 2. O quanto isso é importante pra um jogo de mata de uma quarta de final de Campeonato Paulista? A gente sabia a importância da vitória hoje, que nos dava um embalo, uma confiança pra afrontar o jogo ante a portuguesa, trazendo a torcida pra nosso lado, apoiando, como fizeram os 90 minutos. Na verdade, que tô muito feliz pelo trabalho do time. Tá todos de parabéns, agora descansar e pensar nas quartas. Pode pegar, você é o craque do jogo, leva pra casa esse troféu, guarde com carinho, mas pra gente arrematar com uma nota 10. Valeu, muito obrigado de verdade, esse aqui é pra minha família, pra meus filhos que tão longe deles, pra minha esposa que tão sempre me apoiando, mesmo de longe. Tô com muita saudade e amor a eles. Eles moram nos Estados Unidos, é isso, né? Estão lá porque não tiraram o passaporte ainda. Na hora que chegar o passaporte, eles vêm e vão ter mais um aqui em cima apoiando... Com a portuguesa é melhor jogar aqui, né? Na Vila. Muito, muito melhor. Prefere jogar aqui? Prefiro. Obrigado. Fale, 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 fale. Ah, a Vila tem que fazer parte disso. Então a gente fica muito contente que o jogo vai ser aqui na Vila, com o apoio da nossa torcida. Obrigado. Valeu. Faz aí, tá aí, o craque do jogo. E tá aí, se você me permite, já vou direto também com o Max, que vai ser o nosso... Max, que vai ser o nosso convidado, goleiro da Inter. Vamos lá, Max, vamos conversar. Claro que vamos conversar. Tá aqui, o Max fez grandes defesas, né? Esperar o pessoal aqui se posicionar. Ô, Max, que jogo, hein? 1x0, 1x1, 2x1, 2x2. Toma ali o golzinho no final. Mas a gente viu a Center de Limeira jogando futebol aqui. Parabéns, viu? Obrigado. Acho que a gente tentou lutar de igual pra igual, mas a gente vem numa sequência muito grande de jogos, uma atrás do outro, acho que chegou uma hora ali no segundo tempo que o time já deu uma cansada, não tava mais conseguindo correr. A gente ainda conseguiu criar muito, mas os contra-ataques, os nossos contra-ataques, eles acabaram achando os últimos passos ali e fazendo os gols. Tem um confronto de quarta de final que já tá definido contra um time de Série A, que é o Red Bull Bragantino. Pelo que o time jogou hoje aqui, dá pra sonhar, não dá, não? Dá, sim. Acho que desde o início a gente tem pensado nisso, né, na classificação, nos próximos jogos. E a gente tá bem encaixado, que nem eu falei, né? Acho que o cansaço às vezes ele vem com o decor de alguns jogos, mas essa semana a gente vai poder descansar bem e focar no próximo jogo, que é de importância pra todo time. Max, a gente tem chamado você assim porque é o nosso stream. Assim, ó, eu vejo que goleiro dificilmente troca de camisa, mas tu vai levar uma camisa do Santos embora hoje? Você trocou com o Heiner? Joguei com o Heiner, joguei com ele no Dnipro da Ucrânia agora, ano passado, né, no primeiro semestre. E é um amigo meu que aí vou levar ali pra paz da vida. Obrigado. Max, abraço pra você, tá bom? Valeu. Tá aí o goleiro da Inter de Limeira, o Max, que pegou muito, viu, Tainá? Valeu, obrigada, Ricardinho. Eu adoro essas voltas que o mundo dá, né? Os caras jogaram no outro canto do mundo e se reencontram aqui pelo Campeonato Paulista trocando de camisa, como contou pra gente o Max aí, que trocou de camisa com o Heiner. Formiga, você tava falando do quanto esse momento... Opa, quase que um amigo passou aqui atrás da gente com os coletes. O quanto esse momento é importante pro Santos pra se recuperar, pra recuperar a confiança e pra trazer esse torcedor. Ainda tem muita gente, né? A galera agora tá saindo, mas ficaram pra ter o contato com os jogadores que foram lá atrás, agradeceram a presença da torcida e tal. E o próprio Otero falou ali pro Ricardinho o quanto eles querem jogar aqui na Vila, né? É que a vida da cidade gira muito em torno da Vila Belmiro e do jogo. Os arredores da Vila são muito maneiros, né? E um dia como o de hoje, ainda mais um dia que fez o tempo bom de manhã. Tipo assim, o cara vai pra praia de manhã, depois almoça junto, aí chega cedo no estádio, fica nos botecos no entorno. Então assim, a cidade pulsa muito em torno do Santos. E quando o time volta, de fato, a entregar um entretenimento, uma diversão, uma autoestima, tudo melhora. As conversas na esquina melhora, o dia a dia, até na escola, é diferente, cara. Você vê as pessoas voltando a usar a camisa e tal. Então assim, o Campeonato Paulista tá cumprindo um papel muito importante pra esse Santos, que pode até ser campeão, mas eu acho que parte da missão desse Paulista, ela já foi cumprida. O que vier a partir de agora é lucro, assim. Você tá a quatro jogos de um título. É, até porque eu acho que assim, isso pra mim ficou claro no jogo de hoje, porque o Santos sai atrás, aí não dá muito tempo da torcida sentir, né? Porque logo na sequência faz o gol de empate. Mas depois, quando toma o 2x1, o Santos não tá jogando melhor. Em nenhum momento eu vi o torcedor, né? Não teve um burburinho, não teve aquele momento de silêncio, não teve uma possibilidade de vai... Teve na substituição do Felipe Jonathan, uma coisinha de vai, até porque eu acho que o torcedor pegou no pé e achou que o gol da Inter de Limeira teve erro específico do Felipe Jonathan, então por isso também a vai. Mas de resto, assim, eu não vi um burburinho acontecer. Isso pra mim significa demais, significa que os caras conseguiram reconquistar um pouco desse torcedor. Olha, levou embora a nossa bandeira. A bandeira foi com Deus, né? Poxa, moço. E era por parte do nosso cenário, né? Tava tão bonito aqui, compondo. Tão bonitinho, ele levou que levou. Mas um abraço pro senhor, tá? E tem passada de jogador, viu? Loucura que aconteceu aqui. Vamos pra números do jogo. Roda a vinheta que eu quero ver que números refletem. E se refletem o que aconteceu na partida aqui, vai. Ai, gente, eu estou impactada ainda com o amigo levando aqui a nossa bandeirinha. Posse de bola, o Santos teve mais, tá? 58% contra 42% da Inter. Passe certo, o Santos também teve mais, né? Ficou mais com a bola e deu mais. Passe certo. Aproveitamento de passes aí fica claro também na porcentagem. 87% contra 80%. Aí, olha a diferença das sinalizações certas. 12% do Santos contra 4% da Inter de Limeira. 7% contra o Santos contra 3% da Inter de Limeira. E aí, nos cartões amarelos, 1% para o Santos e 3% para a Inter de Limeira. Era uma das preocupações, né, pra esse jogo. Mas os dois técnicos resolveram até poupar jogadores que estavam ponderados pra não correr o risco de perdê-los pras quartas de final. André, Edu, queria ouvir um pouquinho de vocês, assim. Do que vocês acharam, parece, a sensação que a gente tem daqui, né, estando aqui embaixo, e acho que vocês também na cabine ficam muito próximos do torcedor, é que o Santos conseguiu reconquistar esse torcedor. E mesmo que, em alguns momentos, não tenha jogado tão bem, hoje, jogou contra uma Inter, que eu acho que também teve uma atuação bem interessante, e o torcedor não fez burburinho, não teve aquela coisinha que, às vezes, incomoda, assim. Parece que os jogadores estão conseguindo trazer essa torcida de volta, né? Eu acho que, sim, a impressão que eu tive aqui foi essa. Edu, por mais que você não esteja jogando bem, que não esteja funcionando, esse é um time do Santos que não desiste, é um time batalhador, você vê que é um time que se esforça, não tem preguiçoso em campo. Você pode até, num determinado momento do jogo, ter um cara que tá dando uma respirada, porque... Mas, no geral, é um time muito mão na massa, né? Um time trabalhador, e com lampejos de muita qualidade. Então, acho que o torcedor do Santos, cara, ele tá num momento em paz com o seu... Ele tá orgulhoso do seu time, apesar de tudo que aconteceu antes de cair pra... e depois de cair pra Série B, né? É, e ele vê esse respaldo dentro de campo, né, André? Até porque, é claro que a gente espera resultado com desempenho. Mas o resultado tá vindo, e isso faz também uma tranquilidade pra você trabalhar a sua semana também. Porque é difícil você trabalhar em cima de uma derrota, né? Então, isso acaba atrapalhando, e eu vejo assim, como você falou, não teve nenhum burbulhinho, por mais que tomou a virada 2x1, continuou. E os jogadores dentro de campo estão mostrando isso, que estão querendo. Às vezes erra, faz parte, mas continua tentando. Ele continua tentando e fazendo com que o adversário fique com dificuldade de jogar aqui dentro da Vila Belmiro. Mas, como a gente falou, agora não mata, você não pode dar essas oportunidades pro adversário. Porque pode ser que num jogo, você não consiga reverter ou virar um jogo como virou aqui hoje. A gente viu que o João Schmidt, junto com o Pituca, fez muita falta, que é o cérebro do time do Santos. E os jogadores sentiram muito não a entrada desses dois jogadores. Mas, eles vão estar bem tranquilos, bem descansados pras fases finais. E o Santos vem forte aí pra chegar, como eu falei no início, pelo menos chegar na final do Campeonato Paulista. Porque todos os anos que o Santos jogou, eu joguei também aqui, sempre foi pra final. E tomara que o Santos consiga chegar na final e quem sabe brigar aí pelo título. Eu só acho, eu vou discordar um pouquinho do Bruno Formiga, ou Tainá, quando ele fala que o que vier agora é lucro. Porque, assim, o Santos entra muito favorito na quarta de final. É, também acho. Muito. Então, assim... Até porque foi um grupo fraco, né? Que o Santos esteve. A portuguesa, ela classificou na rodada passada, mas ela poderia cair pra segunda divisão também. Tava brigando. Pois é. Quando eu digo de lucro, é especificamente título, assim. Sim, sim. Eu imagino que o Santos vá passar pra semifinal, e aí, de fato, a coisa funila. Mas o campeonato começou com um favorito muito claro, que eu acho que se manteve como favorito. Mas acho que o Santos, por exemplo, ele deixou o Corinthians pra trás e ele hoje tá ali tão bem quanto, se bobear neste momento, talvez até melhor que o São Paulo, por exemplo. Se eu olhar pro Campeonato Paulista do Santos, ele é um Campeonato Paulista melhor que o do São Paulo. Então, em algum momento, algumas temporadas atrás, virou folclore, piada, enfim, a quarta força. Quem é a quarta força? Acho que chega pra... Lembrando que naquele ano, a quarta força foi campeã. Isso, que era o Corinthians do Carilho, né? Aí chega pra esse campeonato aqui, eu acho que pelo que aconteceu no fim da temporada com o Santos, mesmo que tenha feito contratações pro início do Paulistão, o Santos entrou como a quinta força, né? Porque acho que tava atrás do Red Bull Bragantino, inclusive. Pode ser. Acho que sim. E acho que o grande mérito do trabalho de renovação de elenco, de ajuste da folha e de trabalho do Carilho mesmo foi transformar essa quinta força em termos de bola jogada hoje na segunda. O Campeonato do Santos é um campeonato de segunda força do campeonato. Tanto que, na classificação geral, ficou em segunda. É, que às vezes pode... Às vezes os números deste campeonato, especificamente, podem não dizer tudo. porque vão pensar que o Santos não enfrentou os times mais fracos da competição porque são os times que estão na chave dele, no grupo dele, né? A portuguesa podia cair, a gente tem clubes caindo na chave, no grupo do Santos. Mas acho que pelo futebol apresentado, e aí não sei se André e Edu concordam com isso, o Santos saiu de quinta pra segunda força ou de quinta pra terceira força, porque no caso o Corinthians já foi também, né? É, e assim, ó, o São Paulo não tá classificado ainda, tá? Exato. Então, assim, o São Paulo ainda precisa garantir a classificação dele amanhã. É um... Eu acho que o São Paulo... Deve garantir, né? Eu acho que sim. Contra o Itua. É, o São Paulo, ele tem tudo para garantir a sua vaga, mas ainda não garantiu. Eu acho, assim, o São Paulo, talvez até pelo que viveu recentemente, Edu, o São Paulo teve jogos grandes, recentes, grandes na parte de cima, né? Disputando títulos. Então, o São Paulo teve, por exemplo, a Supercopa contra o Palmeiras e o São Paulo teve uma reta final de Copa do Brasil outro dia muito sério, um negócio muito sério, né? Foram jogos contra Flamengo, contra Corinthians, né? Contra o próprio Palmeiras. Então, assim, o São Paulo parece estar numa partilheira acima. Mas com o desempenho em campo, o São Paulo não jogou muito mais do que o Santos no Campeonato Paulista. Em alguns momentos jogou mais, em alguns momentos jogou menos. O Santos, em alguns momentos, jogou mais e estava indo uma sequência de três jogos jogando menos. Eu acho que é muito pareiro. O Palmeiras, esse é difícil. Esse é difícil você tirar ponto, esse é difícil você ganhar do Palmeiras. Esse é difícil. O Palmeiras é o favorito. Mas eu acho que se o São Paulo classificar e o Red Bull Bragantino, o Santos fez uma partida ruim contra o Red Bull Bragantino outro dia, perdeu lá. Mas o Red Bull também não começou o ano de uma forma muito... Então, assim, eu acho que tirando o Palmeiras, o Santos está ali, cara. Não, acho que tirando o gol que você falou, o Palmeiras, o Red Bull, o Santos, o São Paulo, acho que um jogo jogou melhor, o outro jogou... E vai oscilando novamente. Agora, eu vejo que a equipe do São Paulo tem mais peças de reposição. O elenco é melhor do que o do Santos. Mas, como o Formiga falou, questão de pontuação, o Santos foi melhor. É. Então, a gente não tem que discutir entre números. Agora, a gente sabe que numa reta final agora, no mata-mata, tem jogadores experientes, o Santos. Tem jogadores que já vivenciou esse momento. Então, sabe o quão difícil é e sabe o que tem que fazer. Então, esses jogadores vão se unir cada vez mais e estão mostrando isso com a chegada de alguns jovens, como entrou agora, o Jair hoje, o JP Sherman. Então, são jogadores que podem vir somar para a sequência do ano. Mas, eu acredito, pelo Campeonato Paulista, eu acho que o Santos está fazendo um grande papel. ninguém esperava, né? Pelo resultado do ano passado, mas também foi fruto do trabalho, não só do Carilli, mas também da diretoria que correu atrás de reforços. Trouxeram os jogadores, de repente, sem contrato, querendo vestir a Campeonato Santos, porque é muito bom vestir a Campeonato Santos. Então, isso fez com que esses jogadores entrassem e jogassem leve, diferente daqueles que já ficaram desde o ano passado. Ô, Tainá, tem um negócio interessante. Eu acho que essa Inter de Niveira vai dar trabalho para o Red Bull Bragantino, tá? Jogou, né, menino? Eu acho que a Inter de Niveira vai dar trabalho para o Red Bull Bragantino. Pois é, fiquemos atentos esses confrontos das quartas de final para quem já está classificado, já estão definidos, porque você enfrenta quem está no mesmo grupo que você, né? Por isso que a gente já sabe como a Inter e o Red Bull Bragantino já estão classificados. Eu quero o sol aqui do lado agora rapidamente e ele foi embora já. Foi aquele momento que o Ricardinho chamou e falou voltou. Aí o André perguntou o quê? O sol. Mas já era seis da tarde, o sol já estava se pondo, ele estava aí louco. Inclusive, eu ouvi uma risada. É você, Ricardinho? Sou eu sim, Tainá, sou eu. Oi, Ricardinho. Oi. A gente está falando aqui de uma evolução, de alguma forma, desse Santos, que passou por uma reformulação, né? Do que aconteceu no fim da temporada passada. Para essa é outra coisa, é outro Santos. Eu acho que se fosse aquele mesmo e tivesse essa campanha, eu ia estar bem surpresa. Mas mudou muita coisa, né? Eu acho que pelas peças que trouxe, eu não acho tão surpreendente assim. O que mais chama a atenção para você disso que o Santos está conseguindo, dessa recuperação que o Santos está conseguindo no início desse ano em relação ao que foi o fim de 2023? Primeiro a limpa no elenco, né, Tainá? O Santos limpou o elenco do ano passado, né? O Santos fez 14 contratações, né? Daquele time que esteve aqui em campo diante do Fortaleza na última rodada, quando o Santos perde e pela primeira vez na sua história cai para a Série B, você tinha em campo o Papa João Paulo ou Joaquim e paramos por aí, né? O Rincon jogou aquela partida, hoje é reserva, mas o Santos traz 14 jogadores e a maioria deles exatamente o que disse o Edu Dracena. Aquele jogador que não tinha mais o contrato, o jogador rodado. Então, a montagem do elenco do Carilli foi justamente pensando nisso. Jogadores que chegariam aqui com muita vontade para continuar mostrando aquilo que mostraram na carreira. Você tem, por exemplo, o Gil. O Gil é um jogador que foi impedido do Carilli. O Gil não estava bem no Corinthians. Chega aqui, o Gil jogou todos os jogos da primeira fase do Campeonato Paulista. Saiu apenas lá contra o Red Bull. O João Paulo, que é uma referência que o torcedor do Santos já tem o João Paulo boa parte como ídolo e boa parte como grande culpado do time ter caído no ano passado, conseguiu de novo voltar a jogar. Jogou todas as partidas. Então, é um Santos que foi reconstruído, que deu a liga muito rápido. O Carilli falava isso com a gente. Ele mesmo não esperava que o Santos ia conseguir dar a liga que deu. Aliás, daqui a pouquinho teremos convidados aqui do meu lado. Eu já posso falar um dos convidados? Pode. O Caio Cruz, que é o nosso produtor, olha pra mim e fala Take it easy. Mas eu vou contar. Fábio Carilli estará aqui com a gente. Muito bem. Então, daqui a pouco a gente vai ouvir o Fábio Carilli que vai participar junto com a gente aqui desse último lance. O Ricardinho citou o Gil entre os exemplos que ele deu. Van Gil Dyke, por favor. Van Gil Dyke, claro, perfeito. E assim, de fato, o Gil chegou aqui e parece que voltou anos na vida dele. parece mais jovem, parece muita coisa. Ele tá jogando demais, rapaz. E aí, às vezes, pro torcedor entender, às vezes o torcedor tá só no recorte dele e nunca interessa a ele, né? Que é o time dele. Mas futebol é muito contexto. Existia, talvez, uma saturação já no Corinthians, um contexto desfavorável, um tipo de jogo que não encaixava. Você vai pra um outro lugar, começar uma história do zero que precisa de experiência, que precisa de um cara que ainda tem lenha pra queimar. E o Gil mostrou isso no ano passado em alguns jogos. Na reta final, inclusive. Na reta final. Segundo semestre do Gil é muito bom. E aí você, às vezes, rotula e julga um jogador falando aqui, já deu e não deu. Ele pode ter dado naquele contexto, bateu no teto. Em outro lugar, vai ter respiro e é a amostra. E aqui o Santos tem mostrado isso com alguns, porque vale pro melhor jogador em campo hoje também. O Otero, hoje, talvez tenha feito uma das melhores partidas dele no futebol brasileiro. E pra alguns contextos ele não servia. Concordo. Beleza. Pro Santos ele tem servido. E ele apostou nele, né, Formiga? Porque ele vem por um salário de 50 mil reais. O que cá pra nós no futebol hoje é um salário bem baixinho, né? Bem baixo e na esperança de que no ano que vem o time subindo isso seja revisto, né, pra, enfim, ficar mais equiparado com a realidade e tal. o Cazares acha que é a mesma coisa. Sim. Então você tem situações, são contextos. O Gil, ele continua sendo um bom zagueiro. E a linha de defesa do Santos tá aí mostrando que pode ter um cara mais novo, um cara mais velho, manteve o seu goleiro, tem dois laterais, e eu tô falando do time titular, que entregam e cumprem o papel. Então, assim, é um time muito redondo pra Série B. É favorito hoje, ponto. E eu acho que, assim, hoje eu acho que, de repente, até não tinha tantas peças, porque é isso, né, lesões acontecem, o Juliano até tava no banco, mas, como o próprio Ricardinho falou durante a transmissão, ele aquece um pouquinho, depois ele já senta junto com os outros jogadores. O bigode até não tá mais inscrito no Paulistão, porque a lesão, ele não vai conseguir se recuperar a tempo de jogar no Campeonato Paulista, mas acho que você passa a ter peças pra conseguir usar, assim, Otero, Cazares, que em outros momentos já foram reservas desse time, hoje sendo importantes, né, jogando, o Otero principalmente, aliás, você fez um apelo, não fez durante o jogo, pra galera escolher, votar e tal, no lance do jogo? É, eu tenho uma carteirada, não, pra votar no Otero acho que era óbvio, eu não sei dar carteirada, mas no lance teve a caneta do Otero ali, que, pô, desculpa, um gol de pênalti lá do Quirino, legal, mas a cobrança ok, assim, de bola de segurança total. Entre o gol de pênalti e a caneta do Otero, pô, aí a gente teve que virar a mesa, a real é essa. Então, vamos ver esse lance, vai, roda a vinheta pra gente ver o lance do jogo. Tá aí o lance, ó, upa-lelê. Foi um dos lances do Otero no jogo, né? É que esse é o mais plástico de todos, né, Formiga? Ave Maria, pisadinha. Você é o passe também? Não, eu sou mais do passe, não tenho essa capacidade não. Pelo menos não é mentira. É, eu sou realista, pô, a pisadinha é maravilhosa, depois ele já dá o como escancar o campo, ele tem outra jogada no final do jogo agora também, que ele dribla dois e acha, acho que o Josh Smith, se eu não me engano. Então, assim, ele fez de tudo, eu acho que resume um pouco do jogo o gol do Otero. E pra premiar o Otero, se fosse pra votar num lance do jogo, eu até votarei no primeiro gol do Santos, no gol de empate, porque a jogada é dele, ele podia já ter cruzado antes, ele vai pra cima do marcador, pra abrir o ângulo de novo e acha a cabeça do Furt ali que não tem nem trabalho, né, de pular e tal, óbvio, teve o mérito do argentino de se posicionar. Então, assim, se fosse pra premiar os dois no lance só, talvez o primeiro gol do Santos. Mas esse lance é muito o que sobe a vila, né, e mantém o torcedor vidrado no jogo, assim. Falou, não desconecta, que a gente vai dar. Otay. Só em cima do Otay, eu acho muito importante aquilo que o Edu Dracena falou e o que o Otay reiterou pra mim aqui no final do jogo. Eles querem jogar na vila. Se depender dos jogadores, Santos vai jogar quartas de final, semifinal, primeiro ou segundo jogo da final, na vila Belmiro. Eles se sentem confortáveis aqui. E o adversário que vem jogar aqui, como disse o Edu, sempre tem problema, ou quase sempre tem problema. Então, se depender dos jogadores e o Otay for muito claro, é vila Belmiro sempre. Pois é, vamos ver se essa vai ser a escolha, né? Não sei em que momento o Santos vai oficializar si, vai oficializar isso hoje, amanhã, enfim. Daqui a pouco o Carilli vai conversar com o Ricardinho, acho que a gente vai conseguir ter uma ideia melhor. O Carilli já falou que jogaria aqui, né? Eu acho que todos os jogos do Campato Paulista, do Campato Brasileiro, da Libertadores, todos os jogos deviam ser na vila Belmiro, de todos os times. Porque aí eu tava 15 minutos de cara aqui. Somos dois. Mas assim, quando vocês falaram, o Ricardinho trouxe os números da partida, né? Do público, mais da renda, especificamente, é muito diferente a renda que teve aqui e a renda que teve lá no Morumbis. Então, imagino que é essa equação que a direção do Santos deve estar tentando resolver pra entender e pra decidir onde vai mandar o jogo das quartas de final do Paulistão. Vamos pros gols da rodada? Porque hoje a gente tinha dois jogos acontecendo no mesmo horário. O Santos jogando aqui contra a Inter de Limeira e no mesmo horário o Palmeiras jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, vamos aos gols da rodada. Bom, primeiro a gente tá com o nosso jogo aqui, né? Que a galera acompanhou junto com a gente aqui na TNT e na Max. O gol do Quirino de pênalti. Aliás, daqui a pouco a gente tem que mostrar esse lance do pênalti aí, tá? Sei não se foi pênalti. Eu tô com vocês o que vocês falaram na transmissão. Aí tá o Furt fazendo o gol de empate logo na sequência, né? Acho que um minuto depois basicamente foi o gol do Furt de empate. Aliás, eu quero falar mais do Furt, tá? Porque vocês falaram bastante da jogada aérea dele, mas ele também consegue fazer um pivô muito bom, né? Pra o Santos conseguir trazer o time pro ataque quando não tem a bola. Aí o Quirino fez o 2x1. Aí o Furt de novo de pênalti faz o 2x2. É impossível de defender esse pênalti aí. Uma porrada, né? E aí sai jogando errado o Max! E aí o Cazares faz... Max! E aí o Cazares faz o 3x2. um quero-quero, cara? Falando o Max. Max! É, agora o quero-quero sendo assassinado. Perfeito. Aí o Rony foi o autor do gol lá na área na Barueri. É da vitória do Palmeiras em cima do Botafogo. Então os dois times que estavam brigando pela liderança geral venceram. E aí isso pro Santos não adiantou, né? Se o Palmeiras vencesse lá o Palmeiras seria o líder não importava muito o que o Santos faria aqui mas aí os dois venceram então ainda tem chance do Santos jogar a decisão na sua casa porque vamos lembrar que a pontuação continua contando pra classificação geral. Mostra o pênalti, vai! Eu quero eu quero mostrar o pênalti porque eu achei eu não achei nem eu acho que não é nem polêmico o pênalti que começou o jogo com vitória da Inter de Limeira aqui na Vila Belmiro. Tá aí o lance eu tava atrás deste gol então por isso que eu na hora não achei pênalti. Tem o contato Murfiga? É, eu acho que ele é eu vendo de lá de baixo assim Lá de baixo não lá de trás do outro lado, né? É, lá do outro lado eu não achei pênalti de jeito nenhum é um tranco normal de jogo é, nessa imagem aí Assim, parece, né? É, mas é forçado e aí eu entendo se o árbitro deu fica muito ruim pro vá chamar isso aí Também acho, também acho É aquela parada se ele deu não tem como vá tirar e se ele não deu também não tem como vá chamar pra dar a real é essa que tem que ficar a decisão do campo por mais que eu não concorde ele tá muito bem colocado o contato ele existe eu acho que ele não é suficiente mas eu tava muito longe pra julgar o árbitro tá ali e toma a decisão e o Ricardinho na hora tava do lado do Banco do Santos ele falou que a reclamação foi zero então assim, existe a gente acha que não foi mas eu concordo acho que não foi mas o que foi dado no campo tem que ficar lá Eu queria só ouvir o André Eldracena sobre isso rapidinho porque o árbitro que apitou esse pênalti aqui foi o mesmo árbitro que lá no Morumbi no jogo entre São Paulo e Palmeiras foi chamado no VAR por um possível pênalti que ele no campo não marcou o VAR chamou e ele foi ver e continuou sem marcar de um lance que também teve contato no Alisson no caso do Choque Rei esse aqui foi mais pênalti pra vocês meninos do que aquele que não foi marcado lá ele foi chamado no VAR e não mudou a decisão continuou sem marcar pênalti pra mim esse aqui foi menos pênalti do que qualquer outro pois é porque assim hoje tem dois níveis de erro que a gente vê na é assim o erro que você vê fala pô acho que o cara errou e o erro do é tão errado que o VAR tinha que ter né então tem o erro que é o erro que acho que todos nós concordamos errou não foi pênalti e tem o erro que agora é o segundo nível que é pô o VAR não é lance pra se meter não foi mas o VAR também não tem eu tô quase achando que é também um erro do VAR sabe aquele que é escancarado você acha escancarado porque tem o encontrão né ah mas eu tô achando que foi eu tô achando que o VAR não tenho convicção tá mas eu tô quase lá mas se eu ficar mais 10 minutos mais 10 minutos sem tomar uma eu vou falar errou também é assim ó não foi e acho que era pro VAR ter chamado eu também achei que não foi aqui de cima a gente viu várias vezes né o replay aqui né André mas é aquela coisa se ele também não marcasse também ia passar como o Filminga falou eu acho que é um lance que a interpretação que ele interpretou tava muito perto não é possível de repente ele não viu uma coisa que a gente não viu né aqui no replay porque a gente viu que ele protegeu a bola e o Nonato veio um pouco por trás não sei se foi imprudência ou não mas ele teve aquela experiência no jogo anterior e deve ter ficado no subconsciente dele e falou opa peraí eu vou ter que marcar aqui se o VAR chamar aí pra eu dar uma olhada eu vou desmarco entendeu eu acho Tainá ia ficar tão ruim se o VAR chama ele ia tirar tanto a confiança dele cara tanto eu acho por isso que não chamou pode ser pode ser não deveria ser assim você deveria chamar se foi mas cara a gente falou aqui Tainá e Ricardinho quando o jogo ia começar cara ele vem de uma pressão no clássico se no começo já tem um lance polêmico se no começo o primeiro lance polêmico ele marca um pênalti o VAR vai lá e fala não você errou a confiança dele é e eu acho que tem um ponto importante que a federação perfeito reconheceu que foi erro exatamente o que eu ia falar ele não dar o pênalti ele não dar o pênalti aí ele vem ainda mais pressionado pra cá aí ele marca o pênalti eu acho que o André leu muito bem o VAR vai chamar ele vai desmarcar vai desmoronar e ele já veio aqui também muito pressionado aliás não era pra ele apitar nessa rodada era pra ele ter dado uma descansada eu ia falar isso aí ele podia ter apitado um jogo menor dá uma respirada vai começar as fases finais agora ele tem 25 anos gente ele tem 25 anos ele é garoto de tudo é só você olhar pra cara dele e ele é tido por muitos aí analistas como uma joia da arbitragem ele inclusive pode ser um cara pra ajudar muito a reciclar porque aí pode ter gente olhando falando pô com 25 anos de idade de repente eu posso estar lá no meio também por que não eu vou apitar o cara que é ruim de bola vamos ser sinceros o cara que é ruim de bola chegou com 16, 17 e fala pô jogando não vai dar eu vou sei lá fazer um curso de arbitragem eu quero viver isso porque é difícil também né sim você atrair árbitro qual que é o benefício além lá de uma grana quando você faz jogo grande o benefício é você ser xingado toda rodada aí a carinha de novo dele novo e cara eu vou te falar é muito difícil quando você comenta o jogo embaixo e o Edu esteve lá dentro e comentou vários jogos aqui de baixo cara é tudo muito rápido por exemplo o lance lá que teve o cruzamento que a bola bate na cabeça e resvala lá na mão do JP por exemplo cara assim é uma fração e o árbitro ele tem que lembrar lembrar não ele tem que saber todas as regras as aplicações as variantes o contexto do jogo as mudanças de regra que acontecem toda hora administrar porque você é um gestor do espetáculo ali também às vezes você se você for muito corrido bola que bate na mão e sobra pro companheiro é uma coisa que sobra pra outra é outra você no lance de ataque é uma mas tem uma parada também não sei se é o caso dele acho até que não é mas tem alguns que são resistentes ao VAR ponto né é isso o cara ele tem muita resistência ao reconhecimento do erro e às vezes até ir lá mas não sei se é esse o caso mas que tem árbitro assim tem isso é muito ruim pra ferramenta vou parar o nosso debate rapidinho pra gente ouvir o Fábio Carilli que já tá falando sobre essa vitória de virada do Santos daqui a pouco ele conversa com a gente com exclusividade por aqui também prioridades pra esse período em termos de contratações se a diretoria de Passos Santos tem condições de fazer contratações muito obrigado a primeira qual que é a mesma Ademir desculpa marcação frouxe do meio no primeiro tempo eu gosto depois ali da estando no banco de reserva você não tem muitas vezes a visão fiquei com a sensação depois eu quero olhar pelo vídeo olhar pelo vídeo bem fiquei com a sensação que faltou a gente fechar o lado contrário a partir do momento que definiu sensação depois eu olho com o vídeo e daqui um pouquinho posso ter outro pensamento disso que eu estou falando o segundo gol que me traz mais dúvidas que eu também quero ver depois o porquê que ocasionou aquilo daqui um pouquinho acho que eu vi meus dois zagueiros juntos muito lá pro lado direito mas é algo que eu quero ver e assim quero valorizar muito essa primeira fase de um campeonato muito difícil um grupo formado agora esse time esse grupo só tem 12 jogos juntos com dificuldades com momentos bons com momentos difíceis mas chegamos a 25 pontos sendo o segundo no geral valorizar bastante tudo isso que mostra que a gente está no caminho certo mesmo sabendo que a gente tem que melhorar bastante e a primeira de 19 para ser bastante sincero não espero nada para o campeonato paulista e sim para a Série B a chegada de alguns jogadores nesse momento não espero nada se acontecer se a gente achar que deve acontecer alguma coisa até o final do paulista legal se não eu estou muito na expectativa para a Série B em relação à chegada de jogadores Carilho, eu queria te perguntar sobre centroavante Você começa a temporada utilizando o fute Ele sente aquele probleminha do adotor Nas três últimas rodadas foram Alfredo Morelos E hoje, na última rodada, o fute retoma a titularidade Com a partida de hoje, com os dois gols marcados por ele E se tornando o artilheiro do Santos Campeonato Paulista Já dá para cravar que o fute é o centroavante do Santos Para a fase do mata-mata? Sim Você já falou tudo? Sim É o titular nas quartas Réle, boa noite, parabéns pela vitória Na partida de hoje, quando o Santos faz o terceiro gol Eu percebi que o time foi para cima para buscar o quarto gol Em alguns momentos, o Santos recuava um pouquinho E lá até em Mirassol, o Santos saiu com o gostinho lamar no empate Foi um pedido seu, o Santos tinha um pouquinho mais de 10 minutos para acabar a partida Foi um pedido seu para que o Santos não recuasse e buscasse a vitória? Na verdade, cara, é difícil o técnico pedir para o seu equipe recuar Aqui você está ganhando o jogo, o adversário vai para cima Foi assim, por exemplo, contra o Corinthians Fizemos 65, 70 minutos muito bom Depois caiu fisicamente Aí o adversário quer ir para cima e te joga para trás O lance do empate do Mirassol tem outras situações nesse lance Que a gente discute internamente dos erros Que a gente poderia ter ficado mais com a bola no campo ofensivo E tomamos decisões erradas E depois numa bola parada tomando o gol Mas é muito, né? Quando a gente está perdendo o jogo A gente vai para cima e leva muitas vezes o adversário para trás Então é meio que natural quando você está ganhando o jogo O adversário vem para cima e te leva para trás também Carilli, boa noite, parabéns pela vitória Queria que você rapidamente... Está aí o Fábio Carilli? Daqui a pouco ele vai conversar com o Ricardinho aqui A primeira resposta dele foi em relação a reforços dele Pelo menos por enquanto para o campeonato paulista não esperar Se vier, alguma coisa deve ser O recorte a gente até se assustou Na hora que a gente ouviu aqui Eu não espero nada desse paulista Aí tu, opa Não entendi isso, não espero do que Aí ele estava falando das contratações Depois foi muito bom falando do Furt, né? O cara fez toda a pergunta Ele disse sim, é o titular e é isso Pronto, um abraço Sim, e a produção disse assim Vamos ouvir duas respostas do Carilli Aí quando ele respondeu sim Aí a produção não é, essa não valeu Vamos ouvir a próxima Para a gente ouvir também aqui Mas acho que ele garantiu mesmo a titularidade Porque é outro tipo de jogo, né? Assim, é outra característica Em relação ao bigode, em relação ao morel Em relação a... Ele é muito ele ali E o jogo aéreo dele é extremamente eficiente Você vai pegar alguns adversários Ele faz o pivô muito bem Faz, ele segurou algumas broncas aí Então assim, com jogos Por exemplo, a portuguesa Ela não vai ceder muito espaço Não vai ter muita brecha Para circular fora da área Para jogar e tal O Cazares hoje ficou super prejudicado O jogo dele foi a parte Apesar dele ter feito o gol da vitória Foi um jogo em que ele participou pouco demais E aí você bota um atacante Que não seja essa figura Para dar profundidade Para segurar a defesa ali Para brigar para o jogo aéreo Você pode perder uma ferramenta Uma arma e é um time que lateraliza muito ali Com o alo o tempo todo Com os laterais Então acho que ele fez jus assim Dois gols O Carilli lembrou, né? Ele começou como titular No final do ano passado Ele foi muito bem também, né? Se o Santos teve alguma esperança ali De escapar Também se deve a alguns gols dele ali Então acho que ele volta Num momento super importante Para brigar aí Contra a portuguesa E depois, quem sabe Na semifinal contra alguém O imperador, né? Como o Ricardinho lembrou na transmissão E é como o torcedor do Santos Chama normalmente o Fulte Vamos mostrar as tabelas Do Campeonato Paulista Que a gente tem em grupos, né? E aí nesse final de semana Fecha essa primeira fase do Paulistão E aí depois sim A gente vai para a fase de mata-mata Mas primeiro Botando as tabelas Para você na tela Grupo A tem o Santos líder Com 25 pontos Portuguesa com 10 Ituano com 6 Santo André com 5 Santos e Portuguesa Se enfrentam Nas quartas de final do Paulistão Por isso que eu falei Contra esses times Que são mais Daqui a pouco Se o Santos tivesse jogado Contra esses Teria uma pontuação ainda maior O Palmeiras Que também jogou hoje Então também já fez Todos os 12 jogos Dessa primeira fase Líder absoluto Do Campeonato Brasileiro Líder geral da competição Do Campeonato Brasileiro Do Campeonato Paulista Líder geral da competição Do Brasileiro também foi, né? É 28 pontos A Ponte Preta com 17 Água Santa com 14 Guarani com 7 A Ponte e o Água Santa Ainda estão brigando Pela classificação, né? Nesse grupo aí Ainda não tenho a Certeza de qual Confronto das quartas de final É Red Bull Bragantino Com 21 pontos Inter de Limeira Com 17 Mirassol com 14 Corinthians com 13 Corinthians conseguiu Ser lanterna Do seu grupo Ainda joga É Pra fechar Essa primeira fase Red Bull Bragantino Já está classificado Nas quartas de final Pega a Inter de Limeira Que também Tá classificada E aí vamos pro grupo D Pra gente fechar aqui Mostrando essas tabelas O São Paulo O Novo Horizontino E o São Bernardo Estão brigando Por duas vagas Então são três clubes Brigando por duas vagas Nesse grupo a gente não consegue Dizer um classificado Ainda não tem nada definido De qual Confronto das quartas de final Só tá definido Que o Botafogo Que já fez O décimo segundo jogo O jogo hoje contra o Palmeiras E perdeu Tá fora E não passa Pro Matamata O Botafogo foi lanterna Desse grupo No grupo do Santos Teria passado em segundo É Pois é Então É uma loucura Assim O regulamento do Paulista É uma grande leideira A verdade é essa O Careca O Edu Eu queria ouvir um pouquinho Vocês Porque a gente ouviu agora Do Carilli Em relação a contratações Alguma posição Chama mais a atenção De vocês Assim Que ainda tá carente Ainda precisa pensar Em reforçar Principalmente Pensando na série B Do brasileiro Acho que você pode fazer Uma avaliação melhor Do que o Edu Você sabe O que é preciso Num elenco De um clube Pra disputar Uma competição tão longa Lembrando que o Santos Ele vai entrar Num momento Que acho que pra ele Vai ser bom Porque tem técnico Que não gosta De ter tempo pra trabalhar Tem técnico Que quanto mais tempo Até atrapalha Até atrapalha Então assim Não acho que seja o caso Mas o Santos Na hora que acabar aqui Ele vai pensar em série B Em rodada Rodada Não vai ter Copa do Brasil Não vai ter É isso Então O que é que tá faltando Aí nesse Santos Olha Pensando assim agora André O Jorge foi devolvido Para o Palmeiras Né De repente Um lateral esquerdo Tem o Felipe Jonas Por mais que o Heine Pode fazer a lateral esquerda Acredito Que aí é um improviso Né Mas de repente Pra um elenco Pra você disputar Um campeonato brasileiro Pode ser um Até porque também Como agora entrou O JP Sherman Pode ser uma Válvula de escape Né E colocando o Heine Pro outro lado E pensando assim Friamente 38 rodadas Vai ter tempo ainda Pra descansar Eu acredito que Claro Vai chegar um ou outro Mais necessário Tem que ter Eu acredito que não Acho que O elenco do Santos Tá bem formado Pra uma Série B Difícil Mas eu acredito muito Nesse elenco Né Eu acho que é por aí Viu Tainá O Carilli Ele com certeza Do jeito que ele falou ali Ele falou Pro Paulista não Porque também O Paulista é agora Mas pra Série B Eu tô esperando Ele falou no plural Alguns Quer saber as posições Quero Então vamos lá O Santos procura Um jogador Pelo lado direito Que é onde Atua o Otero hoje O Santos fala Em um camisa 10 Apesar que o Miguelito Boliviano Muito bom jogador Da base Passa a treinar Com o time principal O Santos fala Num possível Camisa 9 E vai depender Muito na zaga Se o Santos Por exemplo Perder o Messias Ou o Joaquim Lembrando que o Santos Nos próximos 20 dias Tem que contratar Senão vai vir Um novo transfer ban Do caso Cueva E o Santos Negocia Com o Krasnodar Krasnodar Já negou Duas propostas Feitas Feitas Pelo Santos Krasnodar Tem muito interesse Em Joaquim É mas o Santos Acho que Neste caso Quer dar uma segurada Né Ricardinho Nessa possibilidade De negociação Do Joaquim Certo Certo Só que é o problema Se você não chegar A um acordo Do Krasnodar Você vai ter de novo Transfer ban E a dívida É coisa Meio impagável No momento 22 milhões de reais Meu Deus É difícil né Os times Às vezes Sim Fão buracos Pelo Cueva É Não foi pelo Ronaldinho Gaúcho Não foi pelo Messi Foi pelo Cueva Contratação pedida Por Jorge Sampaoli Amor pelo Balón É uma grande loucura Agora me chamou a atenção Ricardinho Quando você falou Possivelmente mais um nove O Bigode O Bigode se machucou Mas não é grave Mas não é grave Então Tem o Bigode Tem o Furte Tem o Morelos De repente Um jogador Que sai um pouco Mais da área O Morelos Pode ser esse jogador O William Também faz Essa função Mas não é Até antes da contusão Do William Bigode Já se falava O Santos subiu O Enzo Por exemplo Que também é um boliviano Que fez muitos gols Na Copa São Paulo Mas o estilo dele É muito parecido Com o do William Fult Então o Santos Vai ao mercado Pelo menos Para trazer de três A quatro peças E tem que lembrar Uma parada Assim A Cerebela Já é naturalmente Desgastante né Porque é muita viagem São deslocamentos Diferentes De quem está acostumado A jogar a Série A Por exemplo Porque você vai Para várias cidades Que não tem o aeroporto Você pega Chegam num lugar Tem que pegar o ônibus Para ir para outro Assim você faz vários jogos Em várias regiões do país Para o Santos Tem o agravante De toda vez Ter que subir Para pegar Voo Ou em Guarulhos Ou em Congonhas Enfim Então que Cara É muito desgastante Mas é que para o Santos Nessa temporada Especificamente Não tem Copa do Brasil né Menos mal Então assim Não vai ter sempre Semana cheia Acho que isso Dá uma segurada Diga Ricardinho Tem mais um problema Para o Santos Os seis primeiros jogos Do Santos Na Vila Belmiro Na Série B Serão sem a presença Da torcida O Santos foi punido Pelo STJD A gente viu A gente estava junto Naquela guerra Que se transformou A cidade de Santos Uma praça de guerra Então o Santos Nos seis primeiros jogos Não terá A presença da torcida Quando eu vejo Fábio Carilli Caminhando Para participar Conosco Então vamos fazer o seguinte Minha produza Vamos fazer um intervalo Rapidinho E aí o Carilli Vai botar lá Vai conversar com o Ricardinho Martins Mas isso é depois do intervalo A gente ajeita as coisinhas E volta com entrevista exclusiva Com o técnico do Santos Fábio Carilli A gente já volta Fábio Carilli E aí o 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 Carilli Voltamos com o nosso último lance Aqui direto da Vila Belmiro E você viu Quando a gente estava indo Para o intervalo Que Fábio Carilli Técnico do Santos Estava chegando Para conversar Com exclusividade Com o nosso Ricardinho Martins Agora sim Os dois posicionados Bonitinhos Ricardinho Vamos embora Com essa belíssima entrevista Vamos embora Porque eu estava conversando Com o Carilli Que que foi professor Vou te ensinar Aí Aí Aberto o microfone Fala Como é que você está fazendo Aqui o teste Um pá Dois pá Três pá Quatro pá É isso aí Carilli Termina a primeira fase O Santos vinha de três jogos Que você não tinha gostado Evidentemente né Duas derrotas Uma vitória Contra o São Bernardo Hoje aqui Mostrou que é um time Que conseguiu voltar para o jogo Duas vezes Tomou um a zero Um a um Dois a um Dois a dois Três a dois O que fica desse jogo de hoje Obrigado Por participar com a gente Ao vivo aqui no Último Lance Último Lance Boa noite Boa noite Meu Vou falar dessa primeira fase Ricardo Da nossa competição Campeonato muito difícil É o Campeonato Paulista Já sabemos disso há muito tempo E as equipes do interior Junto com o trabalho Com a federação Cada vez mais forte Você pega o Mirassol Novo Horizontino Equipes difíceis Equipes bem treinadas Com treinadores Há bastante tempo No comando Com grupo de jogadores Há bastante tempo Gostei dessa Inter Muito bem armada Tanto que classificou Já tinha assistido Contra o São Paulo E fizeram um jogo Muito consistente Dentro das suas condições Lá em Brasília Foi esse jogo Então é o Guarani mesmo Que daqui um pouquinho Pode ser um time Que cai aí Mas um time organizado Que estava na mão do Humberto Depois resolveram tirar o Humberto Então estou muito feliz Pela essa primeira fase Doze jogos Esse grupo tem juntos Doze jogos Com pouco treinamento Pré-temporada Que não existe Hoje aqui Lançando meninos E meninos Dando uma resposta legal Sem muito tempo De trabalho com a gente Que é o Jair Que vem de um trabalho De fortalecimento Que é um xermão Que eu já gostei Na Tassi São Paulo Com isso o grupo Vai ficando mais forte Para o restante da temporada Que nós temos Você volta ao Santos Você já me disse Que você tem essa conexão Com o Santos Com a cidade O quanto você gosta daqui Nos seus melhores sonhos Você imaginava Terminar a primeira fase Do Campeonato Paulista Como a segunda melhor equipe Da competição Só atrás De um Palmeiras Que vem sendo avassalador Eu tinha certeza Que nós íamos classificar Isso eu falei no início Não lembro se foi Na primeira coletiva Ou no primeiro jogo Mas eu lembro Que eu falei isso Mas não dessa forma De 36 pontos disputados Fazendo 25 Só o Palmeiras Que ultimamente ganhando tudo Brasileiro Libertadores São duas Copa do Brasil Enfim E nós aí Claro que com dificuldades Você não vai montar um time E vai para um Campeonato Paulista Jogando bem sempre O que me deixa muito feliz Ricardo Que quando precisou O time teve muita concentração Que foram as oito primeiras rodadas Depois do Novo Horizontino Cansaço E São Bernardo Por conta do horário Mas esses últimos dois jogos Eu sei que a gente poderia ter sido melhor Bragantino E Inter de Limeira Não fomos Mas o que me dá uma tranquilidade Assim para saber Que a gente vai estar muito forte Nessa fase decisiva É o que a gente fez Na hora que precisou Já daqui a pouquinho Eu quero que você fale O jogo contra a Portuguesa Que vai ser um jogo Onde o Santos vai ter a bola Mas antes Você trabalhou naquele Corinthians Que a gente brincava É a quarta força É a quarta força Quando começa esse Campeonato Paulista Na teoria O Santos poderia ser a quinta força Que você tinha O trio de ferro Mais o Red Bull Bragantino Na Série A E o Santos na Série B E a gente conversou Te perguntei na época Palmeiras e São Paulo Falei para você O Palmeiras é o favorito ao título Você falou O São Paulo também coloco lá Mas não descarto o Santos Como é que você enxerga o Santos hoje Terminando a primeira fase do Paulistão? A gente está muito vivo Para conquistar isso Desde o início Nos primeiros treinamentos Os jogadores Mostrando muita qualidade A gente com pouquíssimas explicações Já tendo um resultado muito legal O grupo entendendo Que com bola todos tem que jogar E sem bola todos tem que marcar O futebol está assim O futebol está assim E está tendo esse entendimento E a gente vai Claro São os favoritos ainda? São Porque ganharam Copa do Brasil Brasileiro e tudo mais Mas assim A gente vai chegar aí Com possibilidades grandes De título E a gente vai nos preparar Bastante para isso Portuguesa Você falou Eu fiz dois jogos Da portuguesa no campeonato Um deles contra o Palmeiras Inclusive Que se o Vitor Andrade Não é expulso Eu não sei se o Palmeiras Conseguiria encontrar o gol Mas é uma portuguesa Que ó Tô a bola Se vir aí Você conhece muito bem O pintado Já como jogador Já não gostava muito da bola Agora como treinador Quer passar a responsa Para o adversário Como é que vai fazer Para enfrentar essa portuguesa? Gosto demais Do pintado Do auxiliar dele Que é o Fabinho Que trabalhou bastante comigo Muitas vezes o técnico Ele tem que saber Trabalhar com aquilo que tem E de repente Ele pega a portuguesa Que estava para cair Uma situação difícil É claro que está classificado Com poucos pontos Mas está classificado Acha uma forma de jogar De muita marcação De muita entrega E jogando bastante No erro do adversário É isso que eu espero Acredito que não vai mudar A forma dele jogar E é para isso Que a gente vai se preparar O Santos é favorito Para esse confronto? Não dá para tirar O favoritismo? O Santos é o favorito sim Nós temos que assumir isso Ter a responsabilidade E fazer por merecer Dentro de campo Você vai ter a volta Do Juliano Provavelmente Que hoje não entrou Você vai ter a volta Do Juliano Já disse Do Guilherme Do Pituca Do Schmidt Desde o começo do jogo Do Reiner Então você vai ter O Aderlan Você vai ter praticamente Falei Reiner Aderlan Você vai ter A chamada Força máxima Vai Para esse confronto Diante da portuguesa Eu sei que você já falou Mas eu preciso te perguntar Você chegou a dizer Nosso confronto Vai ser na Vila Só que parece Que alguns detalhes Podem tirar o jogo Aqui da Vila Casares me disse aqui Se depender dos jogadores E o Pituca me disse também Que eles gostariam De jogar na Vila Como é que está sendo Essa administração Para o jogo Das quartas de final A nossa preferência Sempre vai ser jogar aqui Tanto minha Como técnico Como dos jogadores Quando eu cravei De ser aqui na Vila Foi muito pela questão Que o Palmeiras Já passou em primeiro E São Paulo Ou São Bernardo Pode ser o primeiro E daqui um pouquinho Sábado e domingo Devem ser os jogos Desse time E nós não vamos jogar 11 horas Isso já está muito claro Jogar sábado ou domingo Em São Paulo Por isso que eu falei De ser aqui Mas agora Tem um movimento aí Do jogo não ser No final de semana Então a possibilidade Cresce de ser em São Paulo E assim Já falei para o presidente Onde a diretoria Decidir fazer o jogo A gente vai honrar Vamos lutar Para os nossos objetivos Se esse jogo For na segunda Teoricamente Você perderia dois jogadores Rincon e Otero Vai perder? É Se nós não jogarmos No final de semana Ou qualquer Podendo até ser No outro final de semana Porque é FIFA A gente não tem o Otero Por conta da data FIFA E eles já foram convocados Pela Venezuela E ele e Rincon Otero e Rincon Isso mesmo A gente fica sem os dois Somos sabedores disso Fábio Pé Picarelli Como eu gosto de brincar com você É Mas eu gosto de brincar Você sabe Você me conhece já Não há um bom tempo Ele é mais bonito Ele é mais rico Ele é mais vencedor Com certeza O homem ganha até Disputa de Muito obrigado pela participação Boa viagem Vai descansar Você merece Obrigado Tchau Boa noite Tá aí Ótimo papo Mais uma vez Obrigado Carilê Com o Fábio Carilê E acho que Boas respostas E Não está nada fechado ainda Com relação Onde vai ser o jogo Das quartas de final Carilê deixou bem Explicadinho aí Viu Tainá Pois é menino Também achei Tá Achei agora Inclusive com uma carinha De não ser na Vila Belmiro Achei que ficou Fiquei com essa sensação aqui Vamos ver Quando a gente vai ter Oficialização disso Mas me parece que O jogo das quartas de final Não vai ser aqui na Vila Até o Carilê Fez uma careta Quando o Ricardinho Chamou ele de Fábio Pepe Carilê Isso é porque ele não ouviu O Pito Croos Ou Vangio Dike Exatamente Boa entrevista De fato E assumir o favoritismo Tem zero de arrogância Eu acho que é lidar Com a realidade E o que mais o Santos Precisa nesse momento É de confiança Bom, já que a gente Tá falando de fase decisiva De campeonatos estaduais No Rio de Janeiro É dia de semifinal Do Campeonato Carioca E a gente vai agora Ao Maracanã Pra Aline Nastair Nos trazer as principais Informações do Fluminense É isso Muito boa noite A todo mundo ligado No último lance O Fluminense Vai em busca de algo Que não consegue Desde 85 Que é ser Tricampeão estadual É atualmente bicampeão Ganhando do Flamengo Nas duas últimas Edições E hoje Não vão se enfrentar Na final Nessa edição Na semifinal Na ocasião Hoje o primeiro jogo Da semifinal Fluminense como mandante Por aqui Apesar do Flamengo Ter a vantagem Do empate O Tricolor Carioca Tem mudanças Pra essa escalação Alterações importantes Em relação ao time Que o técnico Fernando Diniz Costuma colocar em campo De cara Samuel Xavier Desde quarta-feira A gente já sabe Que ele teve um problema Na panturrilha E estaria fora desse jogo Então o escolhido Pra posição Foi Guga A outra lateral Também uma modificação Essa pegou a gente Um pouco mais surpresa Era aguardado Que o Marcelo fosse titular Mas o Marcelo começa No banco de reservas E o titular Vai ser o Diogo Barbosa Bem provavelmente Por uma questão física O Marcelo Às vezes tem um controle De carga Mas o que não deve ser Nessa ocasião Dessa partida Por ser um jogo Tão importante E tão decisivo Pro Fluminense Mas certamente Não está 100% fisicamente E a outra alteração Essa pode causar Um impacto No que a gente vai ver Dentro de campo Porque no meio campo André Foi suspenso No último jogo Contra o Botafogo Levou o cartão vermelho Está fora dessa partida O Lima treinou Na posição Mas o escolhido Foi o Renato Augusto Mostrando uma proposta Mais ousada Pra essa partida Do técnico Fernando Diniz Além disso O Fluminense Não tem no banco De reservas Dois jogadores Que também estão No departamento médico E eu estou falando Do Douglas Costa E do zagueiro Marlon Então a gente tem tudo Pra ver um jogo Um pouco diferente Porque o Fluminense Vai a campo Com uma equipe diferente Do que a gente Vem vendo como A equipe principal Nos últimos jogos Eu volto com vocês Obrigada Aline Nastari Fiquei curiosa Pra ver Paulo Henrique Ganso E Renato Augusto No mesmo time Do outro lado Olha que bonitinho Acho que eu quero É do outro lado O Flamengo Que vem como Pra esse jogo Monique Danelo Boa noite Tchau pessoal Boa noite pra vocês Pra todo mundo Que está acompanhando a gente Estamos aqui no Maracanã Pra esse Fla-Flu Que vai acontecer Acho que mais cedo Do que muita gente Esperava Flamengo e Fluminense Se enfrentam Nessa semifinal Que começa hoje Já tivemos um Fla-Flu Muito recente No dia 25 de fevereiro Pela Taça Guanabara O Flamengo Venceu por 2 a 0 O Fluminense Estava no meio Da disputa Da Recopa Sul-Americana E aí hoje O Tite traz Aquela escalação Que já era O que todo mundo Esperava A escalação Considerada A principal Dá pra gente dizer assim Que ele vem Utilizando nesse início De ano Flamengo confirmado Com Rossi no gol Varela na direita Fabrício Bruno Léo Pereira Na zaga E Ayrton Lucas Na esquerda Do meio pra frente Tem o Eric Fulgar O De La Cruz O Arrascaeta Que é o capitão Na noite de hoje Luiz Araújo Pedro E Everton Cebolinha Esse é o Flamengo Escalado pelo Tite O Flamengo Que tem os desfalques Do Gabi E do Wesley Os dois jogadores Estão machucados Não se recuperaram A tempo Pra essa Primeira semifinal E tem um reforço No banco de reservas Que é a presença Do Léo Ortiz O zagueiro Chegou nessa reta final Da janela de transferências Foi apresentado ontem No Ninho do Urubu E já fica à disposição Pra esse clássico de hoje Mas começa No banco de reservas E daqui a pouquinho Essa disputa Se inicia Somente Um dos dois Vai chegar na final Do Campeonato Carioca Desse ano Eu volto com vocês Valeu Obrigada Monique Pelas informações Léo Ortiz Já no banco Então a disposição Já do Tite Formiga Quem chega melhor Pra esse fláfulo decisivo Eu acho que Olhando o Campeonato Carioca Do Flamengo Dessa consistência Um time que não toma gol Acho que isso dá Ao Flamengo Do Tite Nesse momento Uma certa vantagem Por ser um time Que segue muito agressivo Ele é muito ofensivo Ele tem o Pedro Num ano muito bom Mas ele entrega algo Que os últimos modelos Do Flamengo Não estavam conseguindo Que é uma consistência enorme Pode acontecer do Flamengo Ser campeão carioca Sem com o Tite no banco O time tomar um gol Porque tomou Quando era aquele time reserva Quando o Flamengo Estava nos Estados Unidos E nem era o Tite no banco Então com o Tite O Flamengo tomou O total de zero gol No ano E isso é ouro Em campeonato Qualquer que seja Pontos corridos Mata-mata Mas agora principalmente É e eu acho também Fazer o papel de primeiro homem Mas é bem legal de ver E o Marcelo fica no banco de reservas Aí ele dá uma compensada Pois é Vejamos O que vai acontecer Desse Fla-Flu Como disse a Monique Como trouxe também A Aline Nastari Só um deles Passa a decisão Do campeonato carioca Deixa eu só fazer um convite Para você Porque amanhã É dia de Oscar Na TNT Na Max Também Você vai acompanhar Junto com a gente A partir das 7 horas da noite É uma A maior premiação Que a gente tem Do cinema Eu vi alguns filmes Que estão concorrendo Tem um que eu queria muito ver Que eu ainda não consegui ver Que é Vidas Passadas Mas enfim Tem vários Belíssimos filmes concorrendo Barbie Eu amei Assistir E amanhã A gente vai descobrir Quem são os vencedores Mas não apenas de filme Mas de atriz Ator Principal Coadjuvante Enfim Tem vários prêmios Lá no Oscar E você vai acompanhar Junto com a gente Amanhã Na TNT E na Max A partir das 7 horas da noite Combinado? Tchau para vocês Beijo Ai ai Eu vou tomar uma Porque está quente demais Tchau Boa noite Tchau 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 Tchau